Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma semana e a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Já estamos quase, quase a entrar na reta final do estudo deste trimestre, no qual nos propusemos estudar acerca do livro de Apocalipse. Certamente que tem sido benéfico para todos e, mais uma vez, contamos com o apóstolo Paulo Cordeiro, seja bem-vindo, que nos vai ajudar aqui neste mesmo estudo. Vamos falar hoje do capítulo 14, que digamos que dissemos há duas semanas atrás que estávamos a chegar ao coração do livro de Apocalipse e agora vamos confirmar e consolidar isso mesmo. Vamos pedir ao apóstolo para começar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, muito obrigado Senhor pelo privilégio que me das a mim e ao irmão Filipe Reis de podermos estar aqui para poder explanar a Tua Palavra e poder transmitir estas poderosas verdades contidas na Tua Revelação. Senhor, nós temos a plena consciência que o poder não está em nós, o poder está apenas e só em Ti e na Tua Santa Palavra. Então suplicamos Senhor que o Espírito da Verdade, o Espírito Santo, o mesmo que inspirou os autores da Bíblia, seja o mesmo agora que nos venha a assistir para podermos explanar da melhor forma aquilo que está claramente revelado na Tua Palavra. Senhor, que aqueles que nos ouvirem possam também ser educados pelo Espírito Santo para compreenderem este importante tema das três mensagens angélicas. Senhor, fica connosco, orienta-nos e dirige-nos tudo isto que nós Te pedimos e pela fé Te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor. Amém. Pastor, ainda antes de entrarmos no assunto que introduzi muito brevemente há pouco, eu queria fazer apenas uma pequena nota para quem assiste. Nós temos recebido imensas, imensas mensagens, seja diretas, seja comentários no canal, acerca dos vídeos. E como é praticamente impossível responder a todos, eu queria, e o pastor certamente partilha e subscreve, queria aproveitar aqui a ocasião para agradecer a todos aqueles que nos escrevem, que mandam mensagens com os seus incentivos, com o seu encorajamento para continuarmos com o estudo da lição da Escola Sabatina, em particular deste assunto que aqui está. E queria dizer que tanto eu como o pastor estamos gratos a todas essas pessoas que nos têm inscrito e às outras que também acompanham, sem necessariamente se manifestarem, e que para nós, e como disse, estará certamente de acordo comigo, é um encorajamento, é um incentivo, e que pela graça de Deus percebemos que tem sido útil para alguns irmãos o estudo que aqui está. Mas de uma forma particular, eu gostaria de mandar um abraço para os irmãos que estão na Igreja de Campestre Novo, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. Porque me escreveram uma mensagem tão delicada, tão simpática, e até nos disseram que a forma como estão a abordar as lições da Escola Sabatina neste trimestre tem sido beneficiada pelos estudos que nós temos aqui. Então, para os irmãos dessa Igreja, de uma forma especial e para todos os outros, agradecemos a companhia que fazem, o acompanhamento do canal, e apenas podemos desejar que o continuem a fazer e que a benção de Deus seja derramada sobre eles na medida em que vamos continuando a estudar a Sagrada Escritura. Porque já dissemos aqui antes e continuamos a dizer, não importa quem apresenta o programa, o que importa é aquilo que é apresentado no programa. E aquilo que é apresentado no programa tem que ser a pessoa de Jesus, tem que ser a mensagem da Bíblia e ponto final, e mais nada. Filipe, eu só gostaria de acrescentar algo mais, que é o seguinte. Nós temos plena consciência, eu e o irmão Filipe Reis, que todos aqueles irmãos que têm enviado estas mensagens, eu sei que eles, reparem, eu não vou dizer nada que eles não saibam, que é o seguinte, nós temos plena consciência que aquilo que faz os irmãos se agradarem, daquilo que nós temos aqui exposto, não somos nós, não é a pessoa do pastor Paulo Cordeiro, não é a pessoa do irmão Filipe Reis, nós aqui somos uns meros instrumentos, aliás, eu até acho espetacular uma expressão que a Ellen White usa referência a ela mesma, em que ela diz que ela era apenas um verma. Bom, então eu pergunto-me, se uma profetisa escolhida pelo Senhor era um verma, então o que é que nós somos? Se Paulo era o mais miserável de todos os homens, o que é que nós somos? O que é que nós somos? Ou seja, estamos abaixo de verma. Claro. Portanto, a honra não é para nós, e nós não queremos honra para nós mesmos, toda a honra e toda a glória deve ser dada para a palavra de Deus, de que nós somos apenas e só portadores. Portanto, aquilo que causa impacto, e temos plena consciência disso, aquilo que causa impacto em vós, que estáis a ouvir, a acompanhar as lições, podem crer, irmãos, é a palavra de Deus, não somos nós. Portanto, estas mensagens de encorajamento têm chegado, e Deus me livre de nós queremos enverdar por isso, não nos trazem nenhum orgulho para nós, nenhuma satisfação pessoal, porque nós temos a plena consciência que nós aqui não somos nada, somos apenas, tudo o que pode sair bom de nós deve ser dado toda a honra e toda a glória a Deus. Agora, deixem-me dizer-vos também claramente que nós, e os irmãos já certamente repararam isso, aqueles que nos seguem há mais tempo, que nós aqui defendemos claramente, portanto, aquilo que está revelado na palavra de Deus. nós procuramos, de uma forma racional e lógica, levar a revelação a mostrar que ela é coerente, porque não acreditamos que se a palavra de Deus foi inspirada por Deus, e Deus não se pode contradizer porque Ele é o Deus da verdade, logo a palavra de Deus não se contradiz. E, portanto, aquilo que nós temos tentado mostrar aos irmãos, é a plena coerência e o encaixe destas verdades tão reveladas, e que, portanto, são essas verdades que me dão um fascínio a mim, e têm dado a ti também, acredito, Filipe, e, aliás, nós temos, não é por acaso que nós escolhemos fazer estes programas, porque nós já há muitos anos, esta parte, nós temos vindo a falar sobre estes temas e outros, e eu vejo que há uma sintonia entre nós, sintonia essa que, certamente, é evidente para os irmãos, e muito nos agrada nós sermos portadores daquilo que nós próprios estamos convictos ser a verdade absoluta, que é a verdade que está contida na palavra de Deus, e, portanto, volto a enfatizar, é uma verdade que não se contradiz, é uma verdade coerente. Que, no fundo, é aquilo que também nos une e que nos torna, e que é o ponto em comum com aqueles que nos acompanham, também, com toda a certeza. Agora, também dizer, e os irmãos que nos acompanham certamente verificarão isso, que nós temos a plena convicção, eu tenho, e não é de agora, já tenho há muitos anos, o irmão Filipe Perreis também subscreve a mesma posição que eu, que aquilo que é o ensino oficial da Igreja Adventista do sétimo dia é a interpretação correta da palavra de Deus. E, portanto, nós aceitamos a palavra de Deus como suprema regra infalível, portanto, nós somos subscritores a 100% do grande princípio protestante do solo de escritura, e estamos em plena sintonia com a forma oficial como a Igreja Adventista do sétimo dia interpreta. E estas lições da Escola Sabatina são, para mim, agradaram-me imenso, porque são uma demonstração daquilo que é o ensino oficial da Igreja, ensino esse no qual eu me revejo a 100%, e creio que tu também te revejas a 100%. Ou cada vez mais do que 100%, até, digamos assim. O pastor usou uma expressão, isto agora para introduzir o que mais importa, que é o assunto, que nós somos meros portadores, digamos assim. E é uma expressão feliz, tendo em conta que vamos estudar Apocalipse 14, porque Apocalipse 14 fala de portadores, fala de mensageiros, fala de anjos, que têm uma mensagem especial, particular, específica, para um tempo também muito específico da história da Terra, e que, mais uma vez, vem na sequência das lições anteriores, não é? A semana passada, nós falámos aqui acerca dos dois grandes poderes que Satanás usará no fim dos tempos, para tentar criar problemas, destruir o povo de Deus, não é? Mas no capítulo 14, e é isto que eu gosto na Bíblia, pastor, a Bíblia apresenta o problema, mas apresenta também a solução. Isso mesmo. Em todos os casos, todos os casos. Até para a morte, que às vezes eu ouço dizer, aquele velho ditado que diz, tudo se resolve menos a morte. Não é verdade. Não. De acordo com a Bíblia, tudo se resolve, incluindo a morte. Aliás, a grande solução que Deus nos quer oferecer é precisamente o problema... Exatamente. ...a solução para a morte. Exatamente. E morte é eterna. Exatamente, isso mesmo. Portanto, de acordo com a Bíblia, até a morte tem solução. Agora, o capítulo 14, se o capítulo 13 apresenta, como o pastor disse, a task force de Satanás, o capítulo 14 apresenta a task force de Deus. É, é isso mesmo. Então, vamos estudar o capítulo 14, e se calhar vamos fazer como fazemos habitualmente, tentando versículo a versículo, da melhor maneira possível, chegar até ao fim, para perceber e tomar uma decisão muito simples. Será que eu estarei no grupo dos que cedem às potências do capítulo 13, ou quero-me juntar ao grupo das potências, ou da potência, melhor dizer assim, do capítulo 14? Porque, no fundo, toda a Bíblia, exceto Génesis 1 e 2, e Apocalipse 21 e 22, é um conflito, é uma luta tremenda. Portanto, como ainda não chegamos ao 21, ainda estamos aqui no âmbito do conflito. E o capítulo 13 e o 14, como que apresentam o clímax do conflito, digamos assim. Isto a falar cronologicamente, não é? Sim, mas é isso mesmo. Claro, lá atrás no tempo, também houve outros clímaxes, etc. Mas no fim do tempo... Mas agora é o clímax do tempo final. É o clímax dos clímaxes, porque depois não vai haver mais nenhum, depois é o fim da história. Exatamente. Então, convém estudar com muita atenção o capítulo 14, porque se eu quero pertencer ao grupo de Deus, eu tenho que me identificar com isto que está aqui no capítulo 14, e rejeitar as ações daqueles poderes que estão no capítulo 13. Filipe, antes de comentar aquilo que acabaste de dizer, eu gostaria de introduzir aqui mais uma nota, que é o seguinte. Ao falar de Apocalipse 14 e, em particular, das três mensagens angélicas, particularmente as três mensagens angélicas, eu sinto-me como se tivesse, vou usar uma expressão que é muito comum, pelo menos aqui em Portugal, eu sinto-me na minha praia. Porque quando eu fiz o curso de Teologia no Seminário Adventista de Colonge, em França, cada aluno de Teologia é convidado a fazer uma tese final de curso, que é chamada em francês Memoire, ou seja, uma memória. Em português não usamos essa expressão memória, mas usamos a expressão tese. E a tese que eu escolhi para fazer, no final do meu curso de Teologia, foi precisamente as mensagens dos três anjos. E foi-me dada a oportunidade, aliás, fazia parte, portanto, dos regulamentos académicos da Faculdade Adventista de Teologia, que ou o aluno escolhia fazer um Memoire, ou então fazer um trabalho de Teologia prático, ou seja, com uma vertente mais prática. E eu escolhi fazer, precisamente, esse trabalho de Teologia mais prático. Na prática, isto resultou num comentário que eu preparei, e que foi publicado, portanto, para o quarto trimestre de 1994, já lá vão os bons anos, porque o assunto do trimensário do quarto trimestre de 1994 foi precisamente as três mensagens angélicas. E eu, cedo, no meu curso de Teologia, talvez no meu segundo, terceiro anos, eu percebi que toda a mensagem Adventista está condensada, está resumida nas três mensagens angélicas. Então, como eu me revia, e, aliás, quando eu iniciei o meu curso de Teologia, eu já me revia na mensagem bíblica. Mas o estudo ainda me ajudou a ganhar mais certezas. E, portanto, eu pensei, não, eu não tenho dúvidas nenhumas sobre a mensagem que a Igreja Adventista do Sétimo Dia proclama ao mundo. E, portanto, eu me revi nas três mensagens angélicas. Então, eu quis preparar a minha tese de fim de curso, que fosse as três mensagens angélicas. Então, fiz esse trabalho, que foi publicado pela União Franco-Belga, que envolve os territórios da França, da Bélgica, do Luxemburgo. Tive o privilégio, porque fui convidado a isso, a expor esse meu trabalho ao grupo, a um grupo de monitores de escola sabatina de toda a Federação Suíça Romanda, na Suíça, porque eu estava, na altura, a fazer um trabalho lá na Clínica Adventista, lá a Linière, como enfermeiro. E, então, lembro-me que foi em setembro de 1994, apresentei esse assunto e foi muito apreciado. Ou seja, este tema, para mim, é um tema absolutamente apaixonante. E, portanto, eu, quando falo das três mensagens angélicas, eu o vibro por dentro, porque me revejo totalmente. E quando eu digo totalmente, é mesmo totalmente. É totalmente sublinhada, em maiúsculas, em negrito, é tudo. Portanto, revejo-me a 100% nestas mensagens. Portanto, aliás, eu, ao ler este trimensário, eu, mais uma vez, mais uma vez, não é pela primeira vez, mais uma vez, eu exclamei para mim mesmo, mas como a mensagem Adventista é tão linda, é tão atraente, é tão maravilhosa, porque é um bolo tão coerente, tão espetacular, e isto enche-me intelectualmente, espiritualmente, enfim, a todos os níveis. E, portanto, eu não consigo rever em nenhuma outra mensagem, não sendo as três mensagens angélicas. Aliás, pastor, eu ainda acrescento um adjetivo, que é urgente. Aliás, estes últimos capítulos que nós temos falado no estudo desta Escola Sabatina, são muito mais importantes e específicos para nós hoje do que eram há 20, 30, 40, 50, 60 anos atrás. Já nem vou falar muito mais. Inclusive, a relevância irá aumentando. Cada vez mais. Inclusive, muitas vezes a liderança da Igreja, e a Igreja de uma forma geral, é acusada por não estar a dar o sonido certo à trombeta. Bom, todos os anos nós temos quatro temas das lições da Escola Sabatina, porque só há quatro trimestres, claro. O ano passado nós tivemos preparação para o tempo do fim. Este ano nós temos o livro de Apocalipse. No próximo ano, 2020, nós teremos um estudo sobre Daniel. Bom, sendo que só pode haver quatro temas por ano, nestes três anos, 25% dos assuntos são sobre o tempo do fim, são sobre a profecia para o tempo do fim. Bom, quando há esta acusação de que não estamos a pregar ou ensinar ao povo aquilo que devíamos ensinar, embora admitindo que isso possa ser verdade em determinadas circunstâncias, a nível da Igreja Mundial, jamais posso concordar com uma afirmação destas diante esta vontade que a Igreja Mundial tem de colocar estes assuntos perante os irmãos. E com o trimensário, portanto, cada membro da Igreja, a nível mundial, tem acesso direto ao pensamento oficial da Igreja. Claro. E, portanto, mesmo que possa confrontar-se com alguém, um membro da Igreja ou até um líder da Igreja, que não pensa exatamente ou não subscreva a 100% o pensamento oficial da Igreja, pois bem, não tem que se orientar por essas pessoas, tem que se orientar por aquilo que a Igreja Mundial publica. E, volto a dizer, aquilo que a Igreja Mundial publica, eu revejo-me a 100%. Muito bem, vamos lá então para o capítulo 14. Ok. E podemos começar pelo versículo 1, naturalmente, não é? Ou quer fazer um resumo primeiro? Eu vou retomar um bocadinho um pensamento que eu já aqui apresentei em lições anteriores e que é o seguinte. Portanto, nós temos que ver... Aliás, tu já falaste, mas eu vou só elaborar um bocadinho mais acerca do que já dizeste, Filipe, que é o seguinte. O livro de Apocalipse é fantástico porque mostra este conflito entre o bem e o mal, taco a taco, ou seja, etapa a etapa. Ou seja, nós vemos o inimigo com as suas forças a fazer... Guerra contra Deus e o seu povo. Contra Deus e o seu povo e Deus... A defender o seu povo. A defender o seu povo e a reagir. Outra vez o inimigo a fazer outro ataque e Deus a responder. Outra vez o inimigo e Deus a responder. Ou seja, o livro de Apocalipse, posso dizer que ao longo da história, mostra a progressão deste conflito, taco a taco. Ora bem, quando chegamos ao final, portanto, e o centro do livro de Apocalipse, que é precisamente os capítulos 12, 13 e 14, ou seja, eu já disse que no pensamento bíblico, aquilo que é o mais importante está no meio, ok? E, portanto, no meio está o mais importante que é, ou seja, o epílogo do grande conflito, ou seja, como o grande conflito vai terminar. Então, quando nós lemos Apocalipse 13, nós podemos ficar, digamos, de queixo pendurado, entre aspas, ao imaginar o poderio enorme que Satanás vai ter ao usar-se de dois grandes poderes, que é o poder representado pela besta que sobe do mar e o poder representado pela besta que sobe da terra, usar esses dois poderes na sua luta contra o povo de Deus. E quase podíamos deitar as mãos à cabeça, uau, quem é que pode subsistir? A pergunta da Bíblia é essa mesmo. Faz lembrar aquela pergunta que são até os próprios ímpios que fazem no final do capítulo 6 de Apocalipse. Quem pode subsistir? Pois bem, o capítulo 14 mostra não só que alguns subsistem neste ataque final de Satanás e das suas forças contra o povo de Deus, e esses que subsistem são os 144 mil, que vem logo mencionados nos primeiros cinco versículos do Apocalipse 14. E sobre os quais já falámos anteriormente. Já falámos anteriormente, não vamos agora falar mais. Mas, logo a seguir ao versículo 5, que é o último versículo que descreve os 144 mil, vem o versículo 6 que introduz a primeira mensagem angélica, seguida da segunda mensagem angélica e da terceira mensagem angélica. Ou seja, há aqui uma conexão. E que conexão é essa? É muito simples. O povo vitorioso, que é descrito como sendo os 144 mil, é apresentado. Logo a seguir é apresentado aquilo que fez desses os vencedores. Ou seja, pastor, não apenas ficam na retaguarda a defenderem-se, eles vão para o ataque também. Exatamente. Ou seja, as três mensagens angélicas são as mensagens de origem celestial, nunca esquecer isto. Não foi nenhum ser humano que se lembrou de dizer, ah, vamos pregar isto no tempo do fim. Não, não, não. Não, porque João até diz que vê anjos voar pelo meio do céu. Não diz que vê pessoas na terra. Isto são, embora nós saibamos que esses anjos simbolizam, representam o povo de Deus. Sim, mas trazem uma mensagem que não é da terra. Trazem uma mensagem que é do céu. Esse é o ponto. Ou seja, estas mensagens não são de origem humana, são de origem celeste. Proclamadas por seres humanos. Por seres humanos, mas de origem celeste. E então, são essas mensagens que formatam os 144 mil e não só as mensagens formatam os 144 mil. Eles foram formatados também pela pregação das mesmas. Ou seja, eles não estão apenas ouvintes e aceitadores das mensagens. Praticantes. Eles estão ouvintes e praticantes e pregadores da mensagem. Ou seja, é o facto de eu aceitar, mas eu não tenho que ficar só pela aceitação. Isso é importante, claro. Se eu não aceito, está tudo deitado por terra, não é? Mas eu tenho que aceitar e não apenas aceitar. Aceitar, depois pôr em prática e depois proclamar essas mensagens. Que é para outros aceitem, ponham em prática e proclamem. Para que o ciclo continue em outros, não é? Ou seja, os 144 mil foram formatados pelas três mensagens angélicas. Ou seja, foram as três mensagens angélicas, ou serão as três mensagens angélicas, que vão preparar um povo para estar em pé e estar um dia no Monte Sião com Deus e com o Cordeiro. Com certeza. Ou seja, se eu quero ser um vencedor, e creio que todos aqueles que nos estão a ouvir anseiam no fundo do seu coração isso mesmo, serem vencedores em Cristo. Então, amigos, fiquem com esta ideia. Não há forma de ser vencedor nos últimos dias se nós não nos agarrarmos 100%, sem quaisquer reservas às três mensagens angélicas. Essa explicação que o pastor deu demonstra também outra coisa. Nenhum texto específico, nenhum capítulo específico do livro do Apocalipse é uma peça isolada. Todos eles encaixam nos outros e tudo tem uma sequência lógica. Seria muito difícil perceber o capítulo 14 se não tivéssemos estudado o resto do livro, o 12 e o 3 em particular, por exemplo, mas não só. Ou seja, o capítulo 14 faz-nos suspirar de alívio porque é-nos dada a garantia, e essa garantia é dada por Deus, não por nenhum ser humano, portanto, toda a mensagem no livro do Apocalipse é de origem celestial, convém nunca esquecer este facto fundamental, e portanto é-nos dada a garantia celestial de que apesar do ataque das forças satânicas ser imenso, 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 brutal, mesmo assim há vencedores. Há vencedores. E esses vencedores são aqueles que se agarraram de alma e coração às três mensagens angélicas. Evidente. Aliás, eu posso testemunhar, eu há bocadinho testemunhei que eu estudei este assunto a fundo e transmiti-o por escrito e oralmente em 1994. É só fazer as contas, já lá vão 25 anos, e eu posso dizer, isto é um testemunho a favor da graça e do poder do Senhor. Eu tenho mantido, a minha fé tem-se mantido intocável porque eu aceitei de coração as três mensagens angélicas e nestes 25 anos não, digamos, não pus em causa nem uma só vírgula, nem uma só palavra das três mensagens angélicas. E pela graça de Deus, isto é todo louvor para Deus, não é para mim, quem sou eu, não é? Eu dou graças a Deus porque têm sido as três mensagens angélicas que me têm assistido a mim e a minha fé. Aliás, isto... E me têm dado ânimo e coragem de falar. Até podemos dizer que não em regime de exclusividade, mas isto é a base, o fundamento da própria existência da Igreja Adventista. Claro. É evidente que alguém puder dizer assim, irmão, então os 10 mandamentos concordo perfeitamente. Os 10 mandamentos fazem parte da... Com certeza, já veremos a seguir, até o principal dos 10 mandamentos também faz parte das mensagens. Pronto, pastor, vamos começar então. Se calhar vamos ler apenas os primeiros versículos, sem comentar exaustivamente porque já falámos sobre os 144 mil atrás, mas que depois serve de introdução ao que vem a partir do versículo 6. Portanto, 14, 1 a 5 diz, e olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte de Sião e com ele 144 mil, que em sua testa tinham escrito o nome de seu pai, que também já vimos o que quer dizer, na sua consciência, na sua decisão, certo? E ouvi uma voz do céu com uma voz de muitas águas e com uma voz de um grande trovão e ouvi uma voz de arpistas que tocavam as suas arpas. E cantavam, portanto há muita gente aqui a cantar um cântico, não é? É isso que quer dizer. E cantavam um como o cântico novo diante do trono e diante dos quatro animais dos quatro anciãos, que já vimos nos capítulos 4 e 5, e ninguém podia aprender aquele cântico se não os 144 mil que foram comprados à terra. Portanto, este grupo tem algumas características que mais ninguém tem, pastor. Só podem entrar no templo, só eles é que podem entrar, cantam este cântico, mas ninguém pode aprender. Já vimos que é um grupo especial, certo? Estes são os que não estão contaminados com mulheres porque são virgens. Estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados com primícias para Deus e para o cordeiro. Acho que está aqui um bom resumo daquilo que dissemos acerca dos 144 mil, não é? Sem dúvida. E depois, para terminar esta parte, e na sua boca não se achou engano, e eu aqui, pastor, gostaria de relembrar o capítulo 12 e o versículo 9, em que quando nós identificámos Satanás, aliás, é o próprio versículo que identifica que diz, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás. E depois diz o que é que ele fazia? Engana todo o mundo. Portanto, ele é um enganador, o pai da mentira. Mas diz aqui que os 144 mil não se encontrou ou não se achou engano para com eles. O que é que isso quer dizer? Que eles se... Mantiveram firmes e não cederam a Satanás. Se separaram totalmente de Satanás. Das coisas do mundo. Ou seja, Satanás é o mentiroso e pai da mentira, como Jesus disse em João 8, 44. O facto de os 144 mil não se achar nelas, não se achou mentira na sua boca, significa que eles cortaram todas as rédeas com Satanás. Todos os pontos de ligação estão cortados. Ou seja, eles estão totalmente de Cristo. E a confirmação disso está na última parte do versículo 5. Porquê? Porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Ou seja, não há motivo de repreensão. Não há engano. Aqui a minha versão diz que não tem imácula. Não tem imácula. Estão... Imaculados. Imaculados, brancos, sem mancha. Exatamente. Irrepreensíveis. Muito bem. Nunca esquecer, atenção, nunca esquecer que esta justiça imaculada que eles possuem é um dom da graça de Deus. E é 0% de mérito deles. É a justiça de Cristo que se é imputada. Isso é. Mas só é imputada àqueles que querem. Com certeza. Não há aqueles que não querem. Mas aqueles que querem, o Senhor faz isso. Ah, faz isso. E faz com todo o gosto. Bom, pastor, está aqui mais uma vez a recuperar os 144 mil e agora vamos entrar na parte essencial. Agora vamos entrar nas mensagens que formataram estes 144 mil. Exatamente. Isso mesmo. E portanto, nós temos versículo 6, 146 diz. E vi outro anjo e o autor da lição, o pastor Ranco, mais uma vez relembra e bem que quando vemos aqui anjo nestes contextos proféticos, está a falar de um mensageiro. E aqui eu tenho que relembrar o que nós dissemos. A palavra grega para anjo, que é angalos, significa isso mesmo também, mensageiro. É. E eu tenho que relembrar aquilo que nós dissemos na lição número 1, que é a cadeia de transmissão de uma mensagem. O pai entrega ao filho, o filho entrega ao seu anjo o seu mensageiro, o anjo entrega ao profeta e o profeta entrega à igreja. Portanto, aqui o profeta está a contemplar algo que os anjos estão a fazer. E ao redigi-lo está a entregar à igreja, não é? E vi outro anjo voar pelo meio do céu, cá está, não é uma mensagem que vem da terra, não é? Exatamente. Mas agora, antes de avançarmos, aliás, podemos avançar e depois eu faço a pergunta. E tinha o Evangelho Eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, sobre toda a nação, tribo, língua e povo. Portanto, isto aqui não é uma mensagem exclusiva para um determinado grupo. Porquê? Primeiro ele voa pelo meio do céu. Portanto, o céu, digamos que acompanha o mundo de um lado ao outro, não é? Toda a volta. Isso também significa que, reparem, isto, claro, é uma linguagem simbólica, mas ao dizer que o anjo voa pelo meio do céu significa que a mensagem é apresentada de tal forma que todos podem ver. Claro. Isso faz lembrar, por exemplo, claro, isto é uma imagem muito débil, mas que pode servir para nos ajudar a compreender. Às vezes, por exemplo, no verão, quando estamos nas praias ou quando estamos assim à beira-mar, vemos aquelas avionetas passarem com faixas grandes. Quer dizer, quando passa a avioneta, toda a gente olha e toda a gente lê. Ou seja, isto é uma imagem para mostrar que a mensagem é apresentada de tal forma que ninguém no mundo vai ficar indiferente. Vão todos olhar e ver. E isso é confirmado pela última parte do versículo que diz que a mensagem, ou as mensagens, são para proclamar sobre toda a terra, toda a nação, tribo, língua e povo. Portanto, ninguém fica de fora. Outro detalhe interessante é que o anjo não está a parar, está a voar. O que dá, o que quer dizer, rapidez. Exatamente. Porque o tempo é pouco. A mensagem é dada de forma rápida. Exatamente. Porque o tempo é pouco. Está a acabar mesmo. Exatamente. E depois, no versículo 7... É dado aqui um sentido de urgência à mensagem. Exatamente. Isso mesmo. No versículo 7, temos a primeira mensagem que diz, dizendo com grande voz, Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Depois estou. A primeira parte. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Isto parece que evoca logo aqui 1844. Porque, profeticamente, o último grande juízo, e o juízo de todas as eras, digamos assim, começou no final dos 2300 dias de Daniel 8.14. Certo. E quando neste contexto profético do fim dos tempos, nós vemos aqui que a razão pela qual devemos temer a Deus e dai-lhe glória é porque é vinda a hora do seu juízo e imediatamente nos empurra para essa data. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. E reparem, se esta mensagem tem que ser dada, e ela vai ser dada, e esta mensagem contém nela esta indicação de que é chegada a hora do seu juízo, ora, a palavra aqui, e ora, é algo que indica algo específico. E eu faço a pergunta, como é que eu posso dar ao mundo esta mensagem de que é chegada a hora do seu juízo, se eu nem sequer sei quando é que o juízo começa. Então, isto obriga claramente a uma compreensão do que é que é a mensagem do juízo. E, portanto, toda a compreensão que a Bíblia nos oferece sobre o último trabalho do juízo que nós adventistas chamamos, e muito bem, embora seja um termo, uma palavra que não esteja na Bíblia, mas é o juízo investigativo. A palavra não está na Bíblia, mas o conceito está. Por exemplo, na parábola das bodas, de Mateus 22, antes da festa das bodas se iniciar, o rei vai investigar cada convidado para ver se cada um está bem vestido. E encontra lá um que não está bem vestido e pergunta a mim, como é que entraste aqui sem veste nopecial? E lhe muda essa. O que dá a entender que ele tinha toda a possibilidade de entrar ali com veste nopecial, só que não entrou com veste nopecial simplesmente porque não quis. E sabia que estava mal. E sabia que estava mal, exatamente. Portanto, esse trabalho representado na parábola das bodas pelo rei que vai investigar é o juízo investigativo. Pastor, já agora apenas um pequeno parêntese. Este princípio do juízo investigativo, embora enunciado neste contexto específico, também não é nada novo. No Jardim do Éden, antes da expulsão de Adão e Eva, houve um juízo investigativo. Exatamente. Como é que começa o juízo? Quando Deus diz onde estás e depois faz perguntas para saber, para saber entre aspas, claro, Deus sabe tudo, mas Adão e Eva não sabiam tudo e era preciso proceder de modo a nós humanos entendermos. Há ali perguntas e respostas entre Deus, Adão e Eva para fazer uma averiguação dos factos e para comprovar e determinar qual seria a sentença justa a aplicar ao casal, que foi a expulsão nesse caso. E essa sentença, que foi a expulsão do casal original do Jardim do Éden, foi, como tu dizia muito bem, precedido, portanto, de uma investigação, de um juízo investigativo. Nós vemos o mesmo acontecer antes da destruição de Sodoma e Gomorra. Claro. Por exemplo, em Génesis, no capítulo 18, nós temos a indicação, por exemplo... Enquanto o pastor procura, no Jardim do Éden, esse juízo investigativo foi para aferir, em termos da sentença pronunciada pelo justo juiz, se Adão e Eva continuariam no paraíso ou se teriam que ser expulsos. Exatamente. E este último juízo investigativo faz exatamente a mesma coisa. Vai definir quem é que tem direito, pelos méritos de Cristo, a voltar ao paraíso ou quem... Não tem esse direito. Ou quem não tem esse direito. Exatamente. Sendo que esse direito é apenas... podemos falar de direito, repare, não por direito próprio... Mas porque o Senhor oferece... Exatamente. ...esse favor imersivo. Repare, é como dizendo isto, por exemplo, quando tu entras, por exemplo, numa fila do aeroporto para um voo qualquer, repare, tu tens o título. Esse título dá-te direito, digamos, a poder entrar nesse voo. Mas quem é que te emitiu esse título? Claro. Quem emitiu esse título foi a própria companhia que... Mas emitiu a quem? A quem cumpriu as condições. Neste caso, pagar o bilhete, não é? Pagar, claro. Aqui, neste caso, quem cumpre as condições, aqui o pagamento foi feito pelo Senhor, só que ele só me dá esse ticket, digamos, esse bilhete, na condição de eu querer aceitar. Ou seja, eu não sou o pagador, sou o beneficiário do pagamento. Eu sou o beneficiário, mas eu tenho que receber esse bilhete. Com certeza. E sem esse bilhete eu não tenho entrada. Exatamente. O pastor ia mencionar o exemplo de Sodoma. Exatamente. Em Génesis, no capítulo 18, nós temos aqui a indicação de que o Senhor está em diálogo com Abraão e, aliás, no versículo 17 de Génesis 18 diz assim, disse o Senhor, ocultarei a Abraão que estou para fazer. É interessante esta afirmação da parte do Senhor. Porque o Senhor não faz nada sem o avisar primeiro através dos seus profetas. Exatamente. A mostra, exceto, diz que o Senhor nada faz sem primeiro... O anunciar aos seus servos profetas. Ora, em Génesis, capítulo 20, e no versículo 7, diz, Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta. Ou seja, o próprio Deus descreve Abraão como sendo profeta. Então, como é verdade que Deus não faz nada sem revelar primeiro o seu segredo aos seus servos os profetas, e como Abraão era profeta, então o Senhor vai revelar a Abraão o que estava para acontecer, nomeadamente o juízo que ele iria fazer cair sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, e as cidades de circunvizinhas. Aliás, Jesus vai dizer que o que aconteceu no tempo de Sodoma e Gomorra, ou seja, nos tempos de Ló, é uma amostra do que acontecerá no tempo do fim. Exatamente. Porque Jesus disse, e está lá escrito em Lucas 17, assim como foi nos dias de Ló, assim será nos dias da vinda do fim do homem. Portanto, ao olharmos para aquilo que aconteceu nos dias de Sodoma, ou seja, nos dias que precederam a destruição de Sodoma, temos uma amostra, temos uma imagem, temos um ensino uma representação do que vai acontecer no tempo do fim. Exatamente. Então, repara, disse mais o Senhor, versículo 20, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem-se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descherei e verei se, e verei o quê? Se de facto o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então o Senhor aqui predispõe-se a fazer uma investigação. Claro. Que investigação é essa? É uma investigação que precede o quê? Depois no capítulo 19 e nos versículos 24 e 25 vem escrito isto. Então fez o Senhor de chover, chover e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra e subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. O que é que o Senhor faz? Deus investiga primeiro e depois executa a sentença. Ora, no tempo do fim vai ser exatamente a mesma coisa. Deus investiga primeiro e só depois dessa investigação estar concluída é que ele vai executar a sentença. O pastor disse há pouco aquele versículo que, aquelas palavras de Jesus, aliás, que comparam os dias de Ló e os dias de Noé ao fim dos tempos. Sim, Lucas 17. E mencionou o exemplo de Ló. No exemplo de Noé é a mesma coisa. Génesis 6, capítulo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicar sobre a terra. Juízo investigativo. Exatamente. Ele está a investigar. A averiguar os factos. E depois é que ele vai fazer o que está no 7. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei sobre a face da terra. A aplicação da sentença. Exatamente. Exatamente o mesmo princípio. É o mesmo princípio, exatamente. Mais, só um pormenor aqui nos versículos 20 e 21 do capítulo 18 de Génesis, quando diz aqui, deixarei e verei se de facto o que tem praticado corresponde, corresponde a quê? A esse clamor que é vindo até mim. Que clamor é este que chegava até Deus? Era certamente o clamor dos justos que viviam lá. Quem eram esses justos? Bom, havia poucos. Nós sabemos. Eram menos de 10. Aliás, era só Ló e a sua família, sendo que a sua família... É discutível. É discutível. Se faria um clamor ou não. Mas, isto para dizer o quê? Havia um justo que estava a clamar e Deus em resposta a esse clamor. Nós vimos isso no caso das trombetas, que as trombetas são os juízes de Deus, que vêm a resposta a quê? Às orações do povo de Deus. Até quando nos julgarás e vingarás o nosso sangue. Aquela imagem, portanto, do fogo que sai do incensário, etc., do altar, etc. Portanto, os juízes de Deus, representados nas trombetas que já estudávamos, são a resposta às orações. Aqui o juízo, a sentença que Deus executa sobre as cidades, vem em resposta a um juízo. Juízo esse, que é a resposta de Deus ao clamor que chegou até ele. Agora, no tempo do fim, vai haver santos a clamar? Claro que sim. Vai haver santos a clamar. Por exemplo, esse que é o 9, nos diz, e que é uma representação do que acontecerá também no tempo do fim, que haverá pessoas a gemer e a chorar por causa das iniquidades. Das abominações que se praticam até na casa de Israel. Até na casa de Israel, exatamente. Portanto, este é o juízo de que a primeira mensagem angélica nos fala. O pastor, mas diz que este anjo tinha o Evangelho eterno. Então, o Evangelho não começou com Mateus, no tempo do Novo Testamento, mas diz aqui que é eterno. Então, começou com Mateus, porque quando nós falamos em Evangelho, o que é que imediatamente vem à nossa mente? Mateus, Marcos, Lucas, João. Isso é que é o Evangelho, quer dizer, dividido em quatro, ou não? A palavra Evangelho é uma palavra grega, é o Engelen, que quer dizer boa nova. Que boa nova é esta? É a boa nova de que Deus é o vencedor das forças do mal. Então, já vem lá atrás, desde o Lido do Éden, quando Adão e Eva foram cobertos, não com a roupa que eles tinham preparado, mas com algo que o Senhor tinha preparado para eles, simbolicamente, como é evidente. Tu estás no bom caminho, mas ainda não disseste tudo. Porque o Evangelho ainda vem antes do Éden. Porque foi antes da fundação do mundo que ele foi. Exatamente. Aqui no capítulo 13, diz aqui no versículo 8, e adorá-la aão, portanto, a besta, quem? Todos os que habitam sobre a terra, todos os que habitam sobre a terra com uma exceção. Não, uma exceção é essa. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, haverá um grupo, que será minoritário, que não adorarão a besta. Esses são aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Porque aqui diz, pela negativa, que aqueles que adorarão a besta são aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. O que subentende que aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, esses não adoram a besta. E depois diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. O apóstolo Paulo, por exemplo, em duas das suas epístolas, por exemplo, em 2 Timóteo 1, 9, ele diz-nos algo que vem confirmar que este plano já vem lá muito atrás. Antes de Adão e Eva. Antes de Adão e Eva. Vou já fazer outra questão assim. Exatamente. Mas vamos ler o que é que Paulo diz. 2 Timóteo, portanto, no capítulo 1 e no versículo 9, diz assim, que nos salvou, portanto, falando do Senhor Jesus, Paulo diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, cá está, as nossas obras valem zero, mas conforme a sua própria... Atenção, as nossas obras, de per si, é que valem zero. Valem zero para atribuição de mérito à própria pessoa. Agora, isso não quer dizer que nós não tínhamos que ter obras, mas essas obras que são vales são aquelas que Deus produz em nós. E em resultado da conversão e da transformação. E não para atribuir mérito à própria pessoa. Certamente, que isto fique bem claro, ok? Portanto, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, e nos foi dada em Cristo Jesus quando? Antes dos tempos eternos. Ora, antes dos tempos eternos, isto leva-nos para quando? Muito antes de qualquer criação. Mais. Ou seja, pastor... Ainda há aqui um outro texto. Aliás, estes textos vêm mencionados pelo autor na lição domingo. Sim. Domingo 3 de março. Enquanto o pastor procura, o que eu estou a deduzir, e isto é quase um raciocínio retórico, é que, na verdade, Deus já tinha o plano todo preparado, mesmo antes de haver o problema. Exatamente. Ou seja, as boas novas do Evangelho, elas apenas foram colocadas em prática, porque desde sempre existiram. Exatamente. Repare, eu às vezes faço esta comparação. Quando alguém, por exemplo, instala um sistema de alarmes em casa, ou na sua empresa, ou firma, ou seja lá onde for, repare, ele não está a instalar aquilo porque ele tem vontade que aquela casa seja assaltada. É exatamente porque ele não quer que a casa seja assaltada que instala um sistema de alarme. Agora, caso a casa venha a ser assaltada... O alarme funciona. O alarme funciona. Ou seja, é despultado o alarme. Mas o alarme não é despultado se não é necessário. E se não for necessário, o homem fica tranquilo e melhora ainda. Exatamente. Portanto, o plano da redenção foi todo ele concebido antes da existência do pecado. Se o pecado não existisse, não surgisse na cena, que infelizmente foi o caso, surgiu, pois bem, o plano da redenção simplesmente não era despultado. Mas a partir do momento em que o pecado entrou, o sistema já previamente programado foi despultado. Claro. Porque surgiu a necessidade, então Deus implementou. Exato. Implementou, não criou. Não criou. Implementou. Já estava, digamos, na mente divina. Estabelecido. E Paulo, numa outra epístola, nesta a Tito, ele diz assim, Tito 1, 2, diz assim, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Mais uma referência, portanto, a um passado bem longínquo, onde estava tudo programado. Ou seja, Deus não foi apanhado de surpresa. Não foi apanhado de desprevenido. Agora, o facto de dizermos que Deus não foi apanhado de surpresa ou desprevenido, não dá qualquer, não atribui qualquer responsabilidade do pecado a Deus. Deus não foi o responsável pelo pecado, certo? Assim como não vamos dizer que o facto de um ladrão assaltar uma casa isso é da responsabilidade do alarme, do sistema de alarme que lá está. Isso seria um absurdo, não é completo. Da mesma forma, é um absurdo afirmar que Deus é o responsável pelo pecado. Claro. Ó pastor, em relação ao temer a Deus e dar-lhe glória, muitas pessoas olham para o temer a Deus e imediatamente evocam aquela ideia medieval que a Igreja prevalece e impunha às pessoas de que tínhamos que temer no sentido de ter medo, ter receio, porque Deus vem para nos castigar se não lhe fizermos a vontade. Esse não é o princípio bíblico. Não, não. Temer a Deus no pensamento bíblico, este é um conceito que eu explorei muito também quando preparei aquele meu trabalho, o temer a Deus no pensamento bíblico é equivalente a três coisas. E essas três coisas é, primeiro, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Por exemplo, há um texto em Provérbos, no capítulo 8, no versículo 13, que diz assim, Provérbios, capítulo 8 e versículo 13. O temor do Senhor, estamos a falar, temer a Deus. Sim. E este texto, reparem que é um texto que já foi escrito por Salomão, portanto, um milénio antes de Cristo, ele diz, ele dá a definição do que é o temor do Senhor. O temor do Senhor consiste em, consiste em quê? Aborrecer o mal. Então, o verdadeiro temor de Deus não é nós termos medo de Deus, é nós termos medo do mal. Isso é que é o verdadeiro temor de Deus, segundo a definição bíblica. Certo. Não estou aqui a pôr nada que é meu. Claro. Estou a dizer o que é que a Bíblia diz. Mais, o temor do Senhor consiste também em aceitar o perdão divino. Por exemplo, no Salmo 130, Salmo 130 e no versículo 4, lemos o seguinte, Salmo 130, eu quero que seja a Bíblia a definir o que é o temor do Senhor. Salmo 130 e no versículo 4 diz o seguinte, diz assim, contigo, porém, está o perdão para que te temam. Então, o temer aqui é no sentido de eu vou respeitar Deus porque ele tem algo que eu necessito enormemente. Ou seja, mais do que, às vezes vamos dizer, precisamos daquilo como pão para a boca. Bom, aqui é mais do que pão para a boca. Nós necessitamos... Vida para viver. Vida para viver. Sem o perdão de Deus não há vida. Estamos condenados à morte eterna porque o solado do pecado é a morte. Mas, quando eu vejo este Deus gracioso que me oferece o perdão, quer dizer, eu fico tão grato, tão grato, tão grato, tão grato, o meu coração enche com tanto júbilo, com tanto regozijo, que eu, inevitavelmente, vou temer a Deus. Eu vou temer a Deus no sentido de o respeitar, de o adorar. E de querer aceitar o seu perdão. Exatamente. Mas ainda há uma outra ideia. Aliás, em Eclesiastes 12, 13, nós temos também um... Esse aí já é mais conhecido. É, este já é mais conhecido. E que já introduz muito bem o que vamos ver a seguir. E diz assim, de tudo o que se tem ouvido, assuma e é tema a Deus e guarda os seus mandamentos. É interessante que na linguagem hebraica, a proposição que lá está, e que foi traduzida aqui pela simples conjunção cupulativa I, que é na nossa gramática portuguesa chamada uma conjunção cupulativa, ou seja, porque faz a cópula entre duas afirmações, ou seja, a junção de duas ideias. Na língua hebraica, esta proposição teria sido melhor traduzida, temei a Deus, isto é, guarda os seus mandamentos. Então, uma forma de nós podermos temer a Deus, não é ter medo dele, é aborrecer o mal, e se eu aborresse o mal, conforme diz provérbios 8 deles, eu vou fazer o quê? O que é que é o antídoto para o mal? É os mandamentos da lei de Deus. Portanto, se eu obedeço aos mandamentos da lei de Deus, eu estou a rejeitar o mal, estou a aborrecer o mal. Pastor, nesta ideia de temer... Mas ainda há um terceiro... Ah, então depois vou comentar esta parte depois disso agora. Bom, já falámos aqui dos mandamentos, mas há um texto ainda em Deuteronômio, no capítulo 8 e no versículo 6, que nos diz, ou seja, que é mais específico em nos mostrar que o temor a Deus está ligado com a vida de obediência. Sim. E esse texto diz-nos assim, guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos teus caminhos e o temeres. É temer no sentido de ter medo? Não. Nada disso. Portanto, se há algo que nós devemos temer, volto a enfatizar, é o que nos diz provérbios 8, 13, é temer o mal, é ter medo do mal, é aborrecer o mal. Esse é que é o verdadeiro temor de Deus. Eu temo a Deus na medida em que eu tenho medo do mal, aborreço o mal. E se aborreço o mal, obviamente que eu vou querer andar nos caminhos da obediência aos mandamentos de Deus. E assim, eu estou a temer a Deus, estou a respeitá-lo, estou a honrá-lo, estou a glorificá-lo. Isto é que é o temor a Deus que é exigido ao mundo inteiro, ou que é proclamado ao mundo inteiro, através da primeira mensagem angélica. Dentro dessa ideia, dentro dessa ideia de que o temor do Senhor está intimamente ligado à guarda dos seus mandamentos, além dos outros aspectos que mencionou também, a mensagem do primeiro anjo termina com a frase e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Isto é a linguagem que nós encontramos. É isso do 20. Êxodo 20, e particularmente aonde? No versículo sobre o sábado. No quarto mandamento, exatamente. Exatamente, no mandamento, eu quis dizer mandamento em vez do versículo, sobre o sábado, porque a expressão adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, ela é quase um copy-paste literal, não é exatamente, mas quase, da razão pela qual nos é apresentada para observar o sábado do quarto mandamento. E isso mesmo. Aliás, é melhor lermos o texto. Exodo 20, 8 a 11. E particularmente, e particularmente a partir do versículo 11, portanto, nos versículos 8, 9 e 10 é nos dito que nós devemos lembrar-nos do dia de sábado para o santificar, que devemos trabalhar seis dias e fazer toda a sua obra, mas que o sábado, o sétimo dia, é o sábado do Senhor teu Deus, e depois no versículo 11 é-nos introduzida a razão pela qual nós devemos guardar o sábado. Por quê? Porque o quê? Em seis dias fez o Senhor o quê? Os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Ou seja, aponta este texto, esta última frase da mensagem do primeiro anjo, aponta para o quarto mandamento. Sem dúvida. E o quarto mandamento aponta para um Deus criador. Sem dúvida. Mas ainda há outro aspecto que eu quero destacar, pastor. É que a mensagem do primeiro anjo diz para adorar o Senhor do sábado, isto agora estou a explicar por outras palavras, mas que quer dizer exatamente o que está aqui. Adorai o Senhor do sábado, que Ele é o Criador. Isto é um contraponto total com a mensagem de Apocalipse 13, e no versículo 4, onde diz, e adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Exatamente. Ou seja, temos aqui, quer dizer, não pode haver mais extremos, mais oposição. Exatamente. É as antípodas. São os senhores do conflito aqui. As antípodas é um termo que se usa muito na geografia para significar dois pontos no globo terrestre, estão em total oposição um ao outro. Exatamente. Portanto, aqui a oposição não podia ser maior. No capítulo 13 aparece o falsificador, aparece o mentiroso, que reclama adoração para si mesmo, certo? Isso. No versículo 14, no capítulo 14, vem um anjo que diz, não, não, não é bem assim, a adoração é devida ao Senhor do sábado, ao Deus Criador. Nem mais. Nem é preciso muita explicação em relação a isto, pastor. Isto aqui não é uma questão de compreensão intelectual, é de aceitação. Não, eu acho que às vezes dizem que o apocalipse é tão difícil e eu não consigo perceber dificuldade nenhuma aqui disto, sinceramente. Aqui é uma questão de aceitação. Ou eu aceito uma proposta, a proposta feita pela besta, não é? Ou eu aceito a proposta divina. Feita por Deus. Mais nada. Muito simples. É tão simples quanto isso. E mais uma vez, o que é que acontece? No capítulo 13, nós temos a besta a reclamar adoração para si mesmo. No capítulo 14, Deus entra em ação a dizer quem é que deve ser adorado. E não deixa de ser interessante que o programa de Deus é dado após... Ou seja, podia-se pensar que... Não, porquê que Deus não apresenta primeiro o seu programa e depois vem a besta e que... Não. A besta introduz o seu programa primeiro e depois vem Deus e diz assim... Quem tem a última palavra sou eu. Exatamente. E eu gosto dessa ideia. Ou seja, o facto de as três mensagens angélicas serem apresentadas aqui no livro do Apocalipse, como seguindo-se a seguir ao apelo da besta, mostra que Deus intervém na história e intervém na história a dizer calma, quem tem a última palavra sou eu. E portanto, vocês foram ensinados a fazer isto assim, 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 mas eu agora venho repor a verdade e dizer não é como vos ensinaram, é como eu estou a dizer. E portanto, Deus não está a forçar ninguém. Claro. Deus nunca força. Apenas está a esclarecer. Agora, resta a cada um usar uma coisa que é extremamente poderosa, que é o poder de decisão. E então, cada um decidirá a quem quer obedecer, a quem quer adorar, a quem quer servir. No fundo, é isto. É engraçado, pastor, que este primeiro anjo, ele faz um apelo, temei a Deus, dá-lhe glória. Isto é um apelo. Mas no versículo 16 do capítulo 13, diz, portanto, Apocalipse 13 a 6, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pós, lhes seja colocado um sinal na sua mão. Aqui não há apelo nenhum, aqui há uma obrigação. Ou seja, o comportamento destes dois senhores é completamente diferente. Satanás obriga, Satanás impõe. Deus manda um apelo a fazer um apelo para quem quiser o aceitar de livre vontade, de livre consciência. Exatamente. Eu gosto muito de uma frase que vem aqui na lição de domingo, em que o autor diz assim, assim o mundo, mesmo no final do texto, assim o mundo será presenteado com duas mensagens rivais. Cada uma com o objetivo de conseguir a fidelidade do povo da Terra. Ou seja, no tempo do fim, toda esta confusão que nós hoje ainda vivemos, esta confusão vai tender a desaparecer. Porquê? Porque todo o erro vai aglutinar-se cada vez mais num só campo, e a verdade, só uma verdade, só uma verdade, vai-se aglutinar toda num campo. E portanto, no tempo do fim, a confusão vai diminuir. E eu acho aí uma, eu acho aí a graça de Deus a atuar, porque hoje as pessoas são confrontadas com muitas ideias, muitas teorias, muitas doutrinas, mas Deus vai trabalhar de tal forma para que não haja três ou quatro ou cinco ou dez ou vinte opções. Só há duas opções. E as pessoas vão compreender claramente que só há dois caminhos a escolher. Só há duas opções em cima da mesa. É a opção de seguir a besta ou a opção de seguir o Criador. Não há três nem quatro, só duas. No âmbito do conflito cósmico, até para alargar um bocadinho o panorama e o quadro que estamos aqui a falar, o que é que está a acontecer aqui? Porquê é que existe este combate? Porque na Bíblia Satanás, a Bíblia ensina que Satanás dizia com sua alegação e seu propósito acima das estrelas de Deus exaltarei-me o trono. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, ele está a reclamar para si mesmo algo que é uma prerrogativa do próprio Deus. Exatamente. Apenas Deus deve ser adorado. E através dos seus instrumentos no capítulo 13 que falámos a semana passada, o que é que Satanás quer? Quer que aquela adoração que é devida a Deus, unicamente a Deus e que ele pode reclamar, aliás, até faço aqui mais um parênteses, pastor. Seja dada a ele. Deus tem o direito, tem o direito de reclamar e exigir a adoração, mas ele não o faz. Ele pede. Ele apela que as pessoas escolham fazer essa adoração. Satanás não tem o direito, mas reclama e obriga as pessoas a fazerem isso. Se precisarmos de definir o caráter de um e de outro, acho que isto ajuda bastante a fazê-lo. Está claramente definido. E repara, Filipe, repara bem, eu queria aqui introduzir algo que eu creio que é muito importante também. Muitas vezes existe a tendência de nós culparmos ou culpabilizarmos, e de certo modo isto está absolutamente correto, estes poderes que no tempo do fim ganharão preeminência, não é? Portanto, na cena mundial. Agora, não deixa de ser verdade que toda a culpa pela perdição dos ímpios não pode ser atribuída unicamente aos sistemas. A esses sistemas. Porquê que as pessoas seguem os sistemas? Porque são enganadas. são enganadas, mas não só, porque esses sistemas apresentam uma proposta que agrada o seu coração carnal não regenerado. Ou seja, as pessoas acabam por se rever no sistema. Ou seja, o sistema não é o único responsável pelo engano. As pessoas têm a última responsabilidade pelo facto de serem enganadas. E a propósito disso, o apóstolo Paulo não podia ser mais claro quando na sua segunda epístola aos de Salonicenses, no capítulo 2, ele apresenta-nos um facto que já criou na minha mente e continua a criar um grande impacto porque eu vejo que aquilo que leva as pessoas a serem enganadas é algo que o apóstolo Paulo revela claramente. O que é que ele revela? Vamos ler. Segunda de Salonicenses, no capítulo 2, e a partir do versículo 7, Paulo diz assim, com efeito o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, este processo da apostasia, etc., não vem agora, que já está em banho-maria, digamos assim, há muito tempo. Só que, claro, no tempo do fim, isto agora vai atingir o seu clímax. E ele diz, então será de facto revelado o inico a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo está a dizer que esta manifestação do inico vai durar até à manifestação da segunda vinda de Cristo. E depois ele diz, ora, o aparecimento do inico é a segunda eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e por diz mentira. Cá está, os sistemas pelos quais Satanás trabalha vão operar segundo este modelo, com todo o poder e sinais e por diz mentira. No entanto, escuta bem, ó Filipe, e com todo o engano de injustiça aos que parecem, e porquê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Ou seja, porquê que estas pessoas se deixam enganar pelo sistema? São enganadas pelo sistema porque no seu coração, e isto é uma responsabilidade individual, elas não acolheram o amor da verdade para serem salvas. Ou seja, não acolheram o tal evangelho eterno que nós falámos anteriormente. Não querem aceitar a verdade. E não querem aceitar a verdade porquê? E Paulo vai mais longe e explica porquê que essas pessoas não gostam do amor da verdade. Não têm amor pela verdade. Versículos 11 e 12. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. Deus não manda diretamente, mas permite que eles sejam enganados. É como se Deus dissesse assim, então, vocês não querem aceitar a verdade? Pronto, olha, acreditem à vontade no erro. E portanto, as pessoas são entregues a si mesmas. Ok? Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. A fim de serem julgados, todos quantos não deram crédito à verdade e não deram crédito à verdade porquê? Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. É porque as pessoas se deleitam com a injustiça que eles não gostam da verdade. Porquê? Porque a verdade vai apontar o dedo para as injustiças que eles estão a cometer. Ou seja, vai desmascarar as suas injustiças. E como as pessoas querem continuar nos seus caminhos prazerosos de pecado, não gostam de ouvir a verdade porque a verdade vai contra as suas inclinações. As suas inclinações, exatamente. Que passarem a alimentar. E então, quando ouvem estes sistemas que o Satanás vai usar para enganar o mundo inteiro, ouvem as propostas desses temas, as pessoas vão atrás dessas propostas porque essas propostas vão ao encontro do seu coração não regenerado. A mente profana não consegue ter prazer e satisfação nas coisas santas. Exatamente. Qual foi o ponto que eu quis aqui enfatizar? A responsabilidade última pela perdição das pessoas não deve ser atribuída unicamente ao sistema que as engana. A responsabilidade última pela perdição das pessoas está em cada uma delas. Claro. Individualmente. Porque senão, então, o sistema forçosamente enganaria a todos. E enganaria a todos. E não acontece. Não acontece. E porquê que alguns não se deixam enganar pelo sistema? Porque têm amor pela verdade. Claro. E têm amor pela verdade porquê? Porque quando a verdade lhes impactou a mente, eles sentiram assim, mas eu sou pecador, eu não estou bem, há coisas na minha vida que não estão bem. A pessoa pensou assim, uau, eu tenho que deixar de fazer certas coisas, eu tenho que começar a fazer outras. Ou seja, o Espírito de Deus começou a trabalhar na mente dessas pessoas e elas deixaram-se convencer, em primeiro lugar, e depois moldar pelo trabalho do Espírito Santo no seu coração. E acabaram por aceitar a verdade. E então, à medida que fazem essa progressão, que o seu caráter é transformado, essas pessoas cada vez mais apreciam a verdade. Têm amor pela verdade. Ao terem amor pela verdade, não há erro que as possam enganar mais. Com certeza, com certeza. Pastor, o versículo 8 avança para a mensagem do segundo anjo, porque aparece depois outro, não é? E o versículo 8, 14, 8 diz, e outro anjo seguiu, isto dá a ideia de uma continuidade, não é? Não há aqui uma pausa prolongada, continuidade. Exatamente. E outro anjo seguiu dizendo, caiu, caiu Babilónia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Ora, pastor, tanto no tempo de João como hoje, já não há Babilónia nenhuma, quer dizer, a Babilónia caiu com Ciro no ano 539, quando passou. A Babilónia histórica, a Babilónia literal. Então temos que entender isto simbolicamente, mais uma vez, e perceber o que é a Babilónia e porquê é que ela cai. Agora, uma coisa é certa, Filipe, essa Babilónia histórica literal caiu com Ciro, através de Ciro, é verdade. No entanto, a mentalidade de Babilónia, a religião de Babilónia, os valores, entre aspas, de Babilónia, E as suas características permanecem até os dias de hoje. Então, o que é esta Babilónia no fim dos tempos? Não é por acaso que ela se chama Babilónia. Porquê? Porque encarna na perfeição o espírito, a mentalidade e as características da Babilónia. Ou seja, uma confusão religiosa e de todos os tipos. E, portanto, se nós quisermos compreender melhor qual é esta Babilónia aqui descrita no livro de Apocalipse, devemos compreender bem a Babilónia do tempo de Daniel e dos seus três companheiros. Certo. Porque lá nós encontramos, digamos, todos os ingredientes que compõem a Babilónia nos nossos dias. Vou fazer dois comentários, pastor. Na Escritura, e principalmente em termos proféticos e tipológicos, Babilónia é a cidade oposta à Jerusalém. É. Ao dizer isto, na nossa mente, imediatamente faz-se uma luz. É. Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade do povo de Deus, onde o Senhor veio, morreu, enfim, onde depois ele irá regressar no futuro. Babilónia é o oposto, é o que luta contra, é o que se opõe, é o que tem a mensagem exatamente contrária. É. É a contrafação. É o espírito humano contra o espírito de Deus. É isso mesmo. Mas diz aqui que caiu. Exato. Caiu esta grande cidade. E caiu porquê? Será que isto tem alguma coisa a ver com a mensagem do primeiro anjo que provoca a queda do... durante o tempo do segundo? Sabes, como disseste há bocadinha, muito bem, a mensagem do primeiro anjo é essencialmente uma mensagem de apelo. Ou seja, Deus faz um apelo. E um apelo para quê? Para que as pessoas aceitem o seu evangelho, que é o evangelho eterno. Eterno, porque já vem desde os tempos eternos, como vimos. E, portanto, as pessoas devem aceitar o evangelho e a aceitação do evangelho, ao contrário do que muitas igrejas hoje ensinam, a aceitação do evangelho pressupõe a obediência. Ok? Porque, por exemplo... Não, por acaso, já mencionámos os mandamentos atrás, em particular o do sábado. Por exemplo, o apóstolo Paulo, naquela segunda epístola que há bocadinho lemos, na segunda epístola aos salonicentes, mas agora no capítulo 1, ele, falando da vinda de Cristo, ele diz que o Senhor vem para exercer juízo. E vamos ler. Portanto, 2ª de Salonicentes, capítulo 1, diz assim, em chama de fogo, versículo 8, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem, e aqui Paulo até podia dizer não obedecem aos mandamentos, mas ele diz assim, não obedecem ao evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, deve-se obedecer o evangelho? Claro que sim. Sim. Então, o evangelho pressupõe a obediência. E claro, que obediência é esta? Pois bem, a obediência pressuposta pelo evangelho é nada mais, nada menos do que a obediência aos mandamentos. Ou seja, a lei moral de Deus. Então, Deus vem para tomar a vingança contra quem? Contra os que não conhecem a Deus, ou seja, aqueles que não quiseram saber Deus para nada, mas não só contra esses. Também contra aqueles que não obedecem ao evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui se inclui pessoas que até fazem profissão de fé em Deus, mas que não obedecem. É aquele grupo mencionado em Mateus 7, 21 a 23, que pessoas dirão, ó Senhor, não fizemos isto em teu nome, e em teu nome não fizemos. E o Senhor responde, não vos conheço. Não vos conheço. Ou seja, essas pessoas eram supostamente crentes, mas não eram, não obedeciam ao seu evangelho. E portanto, o Senhor vem para punir essas também. Apostor, para descrever ainda um bocadinho melhor a Babilónia, apenas de uma forma muito rápida, porque trataremos disso numa semana seguinte, no capítulo 18 de Apocalipse, no versículo 2, este grito do segundo anjo, caiu, caiu a Babilónia, ele é repetido aqui. Portanto, 18 de Apocalipse 18, 2, diz, caiu, caiu a grande Babilónia. E depois vai explicar, as características desta Babilónia. Covil de todo o espírito imundo. Morada de demónios. Perdão, morada de demónios. Covil de todo o espírito imundo, esconderijo toda a ave imunda e odiável. Isto está aqui uma descrição. Isto é do pior e o que pode haver, não é? Se dissesse, se tornou morada de demónios, já era mau o suficiente. Mas imagina, dá mais termos que é mesmo... Quer dizer, isto... Pior do que isto não pode haver. Não há. Não há pior do que isto. Mas depois... E estes termos são aqui apresentados mesmo para criar impacto na mente do leitor e para dizer, não procures nada de bom ali porque não há nada de bom ali. Portanto, é tudo terrível. Tudo mau. Tudo mau. Aliás, e é sobre esta cidade e sobre este tipo de comportamento que depois... Tudo mau, atenção, nós sabemos, isso também é uma revelação, que ainda existem almas sinceras em Babilónia. Daí ser feito o apelo que está no versículo 4. Exatamente, isso mesmo. Exatamente, sai dela povo meu. Sai dela povo meu. Dela de quem? De Babilónia. O que é que isto pressupõe? Que ainda há povo de Deus em Babilónia. Portanto, quando eu digo que não há nada de bom em Babilónia, é nada de bom no seu sistema, na sua teologia, nas suas ideias, na sua mentalidade, nas suas características. Mas pessoas sinceras, honestas, puras, puras, isto é, pessoas que são, pronto, que se deixam moldar por Deus... Para fazerem parte dos 144 mil que falaram de trás. Ainda há pessoas lá. E por isso é que o Senhor quer que esta mensagem seja proclamada que é para tocar o coração dessas pessoas sinceras que ainda estão em Babilónia. Com certeza. E o apelo, o apelo que é feito no versículo 4 é para sair para quê? Para não ser participante dos pecados. Exatamente. Ou seja, quem permanece será participante dos pecados. Deus aqui claramente faz uma distinção entre as pessoas e os pecados. Ou seja, ele está a dizer o sistema está totalmente corrompido. Se tu te queres salvar, tens de dar à sola desse sistema. Tens de sair de Babilónia. Não podes salvar-te dentro de Babilónia. Tens de sair para fora. É engraçado o pastor, aliás, não é engraçado, é trágico, é trágico, porque a Bíblia faz um apelo forte para sair da Babilónia. E hoje em dia, alguns adventistas acham-se no direito de fazer apelos para sair da igreja adventista. É qualquer coisa espantoso mesmo. Infelizmente. É uma mensagem em contrafação daquilo que é a mensagem da Bíblia, curiosamente. Aliás, em Hebreus até diz não façais como alguns deixando a congregação. Exatamente. Portanto, a Bíblia diz para deixar é a Babilónia, não diz para deixar a igreja de Cristo. Exatamente. Para deixar a Babilónia. Exatamente. Pastor, no versículo, portanto, E sabes porquê que algumas pessoas dizem que se deve deixar a igreja adventista? Porque a igreja adventista ligou-se a Babilónia, ou seja, é uma com Babilónia. Bom, se a igreja adventista do sétimo dia, é uma pergunta que eu faço para mera reflexão daqueles que nos estão a ouvir. Se a igreja adventista do sétimo dia tivesse unido a Babilónia, então estaríamos nós aqui a falar destas lições? Claro. Estariam estas lições, tinham estas lições sido escritas e publicadas em todo o mundo? Portanto, isto para mim não faz sentido. Agora, volto a dizer que há pessoas dentro da nossa igreja que têm o Espírito de Babilónia? Ah, isso é outra conversa. Claro. Isso, isso, e estou totalmente de acordo. Existem pessoas, infelizmente, dentro da nossa igreja, é o joio, é o joio que Jesus referiu. Há pessoas dentro da nossa igreja que têm o Espírito de Babilónia. Mas o facto de haver Babilónios dentro da igreja remanescente não significa que a igreja remanescente é a Babilónia. Assim como também a presença de filhos de Deus em Babilónia não significa que... Que eles são igreja de Deus. Que aquela Babilónia é correta. Claro. Portanto, há aqui uma separação das águas. Portanto, volto a enfatizar este aspecto importante. O facto de haver Babilónios dentro de Jerusalém não transforma Jerusalém numa Babilónia. Da mesma forma que o facto de haver morador... Portanto, pessoas de Jerusalém em Babilónia não faz de Babilónia uma Jerusalém. Exatamente. Exatamente. Agora, pastor, duas notas apenas para terminar porque na próxima semana falaremos mais em detalhe acerca disto. O apelo para sair da Babilónia é para não ser participante dos seus pecados e para não incorrer nas suas pragas que serão derramadas sobre a Babilónia. é engraçado que no fim dos tempos a Jerusalém simbólica é protegida mas as pragas caem sobre a Babilónia. Claro. Portanto, sai da Babilónia porque na Jerusalém espiritual é que há a proteção. Já agora... Só para terminar o meu recito, pastor. E depois, mais abaixo, no versículo 10, no versículo 10, diz... Embora aí já seja a terceira mensagem, mas tudo bem. Estou a falar de 1810. Ah, 1810. 1810, perdão. Apenas para falar deste assunto das pragas. Ai daquela grande cidade de Babilónia, pois numa hora vem o seu juízo. Ah, então nós estamos a falar nas três mensagens angélicas que há uma mensagem de juízo e vem um juízo sobre a Babilónia. Ou seja... Assim como vem um juízo sobre Sodoma e Gomorra. Ou seja, há uma mensagem de juízo que impede sobre todo o mundo. E esse juízo finalmente será aplicado de uma forma violentíssima e veremos na próxima semana sobre a Babilónia. Daí o apelo para sair da Babilónia. Exatamente. Para não ser participante dos seus pecados e para não incorrer no seu juízo que ela sofrerá. Mas isso faz todo o sentido. Ou seja, o que é que o Senhor quer fazer? Repara, voltando ao exemplo de Sodoma, que é o próprio Senhor Jesus que o dá. Ao dizer, assim como foi nos dias de Ló, assim será nos dias da vinda do filho do homem. Repara, antes de os juízos de Deus terem caído sobre Sodoma e Gomorra e caíram como? Na forma de fogo e enxofra. O que é que a mensagem do terceiro anjo fala? Também de fogo e enxofra. Aliás, as duas únicas vezes em que a combinação fogo e enxofra aparece na Bíblia é quando se refere à destruição de Sodoma e quando se refere à terceira mensagem, ou seja, ao juízo do tempo do fim. Sim, porque depois é confirmado no final do livro do Apocalipse a destruição de Satanás e de todos os juízos. antes de os juízos terem caído sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, o Senhor faz o tal juízo de investigação e com o juízo de investigação ele faz um convite a Ló e à sua filha para quê? Para sair de Sodoma. Para sair, exatamente. No tempo do fim, antes de os juízos caírem sobre o mundo inteiro, sobre os ímpios, Deus faz um convite para quê? Para sair de Babilónia. É a mesma coisa. O pastor, diz o versículo 8 que a Babilónia deu de beber do vinho da ira da sua fordicação. Bom, isto aqui, mais uma vez, é simbólico. Fordicação é uma relação sexual ilícita. Certo. Isto quer dizer que a Babilónia tem aqui qualquer tipo de comportamento, e agora vamos dizer religioso, que é adultro, ilícito. É prostituição espiritual. Prostituição espiritual. E no capítulo 17 veremos isso de uma forma mais clara. Mas diz que ela dá de beber esse vinho aos outros. Exatamente. Lá está, é o que o pastor falava há pouco. O grande líder, o grande chefe do engano do fim dos tempos que dá a beber comida religiosa adulterada é esta grande Babilónia, é este grande sistema. Ok, essa Babilónia é não apenas um poder, mas uma coligação de três poderes. Porque, como é que nós sabemos isso? Por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 18, ao falar, aliás, peço desculpa, o capítulo 18 também fala, mas no capítulo 16, no contexto da sétima e última praga, portanto, estamos em Apocalipse no capítulo 16 e nos versículos 17, 18 e 19, lemos o seguinte, então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar e saiu o grande voz do santuário do lado do trono dizendo, feito está, e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões e ocorreu o grande terramoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra, tal foi o terramoto forte e grande. E agora, este terramoto aqui que eu entendo que é um terramoto simbólico e não literal, porquê? Porque é que o terramoto vai fazer? Versículo 19, e a grande cidade, que grande cidade é esta? Pois bem, se continuarmos a ler diz, portanto esta grande cidade mencionada no início do versículo 19 é nada mais nada menos do que a Babilónia, diz assim, e a grande cidade se dividiu em três partes e caíram as cidades das nações, se dividiu em três partes, ora, que três partes são estas? São precisamente as três partes que compõem Babilónia, ou seja, Babilónia é um pacote, digamos assim, isto faz lembrar as ofertas que os operadores de telecomunicações fazem hoje, vêm lá oferecer, então vem um pacote e no pacote vem o telefone, vem a televisão, vem a internet e muitas vezes a gente quer só uma coisa ou duas, não, 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 tem que ser o pacote todo, pronto, aqui a Babilónia é um pacote e este pacote é composto por três partes, três partes essas que, ou seja, quando vem este tal terramoto, o que é que o terramoto vai fazer? Vai dividir a Babilónia nas suas partes constituintes, ou seja, elas deixam de estar unidas, deixam de estar unidas, coligadas, ou seja, provocam uma cisão da Babilónia, ou seja, por isso é que eu considero que é um terramoto simbólico, porque vai, uma vez que a Babilónia é simbólica também, portanto, e estas cidades das nações, que cidades das nações são estas? Pois bem, são os grandes centros de influência do mundo, etc, portanto, isto tudo vai cair, vai desmoronar, e vai desmoronar nas suas partes constituintes, que partes constituintes são essas? Pois bem, na mensagem do sexto flagelo, ou sexta praga, diz, fala ali do dragão, da besta e do falso profeta, ou seja, as três partes que compõem Babilónia é o dragão, Satanás, Satanás, através do espiritismo, do paganismo, é a besta, e esta besta é a primeira besta da Apocalipse 13, porque reparem, em Apocalipse 16, no versículo 13, temos aqui a mesma sequência que nós encontramos em Apocalipse 12 e 13, em Apocalipse 12 é nos apresentado um outro sinal, o primeiro sinal é aquela mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, com 12 estrelas sobre a cabeça, e depois João diz, e vi outro sinal, e esse outro sinal é referente ao dragão, depois do dragão mencionado no capítulo 12 vem a primeira besta mencionada no capítulo 13, que é a besta que emerge do mar, e depois a segunda besta que é a besta que emerge da terra. Que seria o falso profeta, neste caso. E aqui a sequência é a mesma, primeiro é mencionado o dragão, depois a besta que corresponde à primeira besta da Apocalipse 13, e depois o falso profeta que corresponde à segunda besta. O protestantismo apostatado, principalmente na América do Norte. Só que, porquê que aqui os termos são diferentes? Há aqui um detalhe importante, porque, enquanto que em Apocalipse 13 a besta é mais escrita em termos económicos e políticos, porque, repara, tem poder mundial para impor... Comprar e vender. Isso é mais a parte económica, ou seja, o poderio económico, é uma superpotência económica, e portanto tem o poder de emitir esse decreto. Mas também é um poderio político porque tem o poder de fazer morrer todos aqueles que não adorarem a besta e a sua imagem, ok? Portanto, aí a segunda besta da Apocalipse 13 é mais escrita em termos políticos e económicos. Aqui no capítulo 16 é mais escrita em termos religiosos. Porque diz falso profeta. Falso profeta. Ou seja, o que é que isto nos mostra? Que é um profeta que, portanto, que, reparem, isto faz-me lembrar, por exemplo, o caso de Balão. Balão começou por ser um verdadeiro profeta, mas depois transformou-se num falso profeta. Aqui refere-se a um profeta que começou por ser um profeta verdadeiro, mas depois se transforma num falso profeta. Nós, Adventistas do Sétimo Dia, vemos aqui uma descrição do protestantismo. Começou por pregar aquilo que era correto, mas que depois deixou corromper e se torna num falso profeta. E esse falso profeta está intimamente ligado à segunda besta. Então, quer dizer que se torna, portanto, que é o protestantismo apóstata, mas sobretudo o protestantismo dos Estados Unidos da América. Exatamente. Porque é lá que os protestantes vão exercer a sua influência sobre o poder político para que o poder político leve avante a agenda do protestantismo. Que, entretanto, uniu-se com Roma. Então, isto o quadro é perfeito. Já agora eu aproveito para fazer aqui um breve resumo tipológico, apenas e só. Aliás, há um vídeo neste canal, se quem quiser procurar, sobre Elias e Jezabel, profecia para o fim do tempo. Nós temos aqui o anúncio da queda da Babilónia. A história de Elias, Acabe, Jezabel e os profetas de Baal, ela é totalmente tipológica e representativa do que acontece aqui. Eu vou fazer apenas aqui um brevíssimo resumo, quem quiser pode assistir ao vídeo. Nós temos Elias, principalmente no contexto do conflito no Monte Carmelo, não é? Que foi o grande clímax, toda a perseguição que Elias sofreu e tudo mais. E que é uma amostra do que vai acontecer. Exatamente, é isso que eu vou tentar explicar brevemente para chegarmos aqui ao que caiu a Babilónia. Nós temos Elias, que é o povo de Deus. Representa o povo de Deus. Certo. Nós temos Acabe, que é o líder político. E já vimos que o líder político no fim dos tempos é os Estados Unidos, a América do Norte. É os Estados Unidos da América. Depois nós temos Jezabel, que é a líder religiosa. E que era a mulher de Acabe e que era ela que... Que se juntou com ele, o que provoca que Acabe tenha um casamento religiosamente adultro. Isso. Religiosamente adultro. Temos a mulher... E nós sabemos muito bem que Acabe era, desculpem-me a expressão, um banana. Que fazia a vontade a Jezabel. Que fazia a vontade... Ou seja, Jezabel é que controlava os cordelinhos da vida de Acabe. Podemos ter a certeza que no fim dos tempos os Estados Unidos farão a vontade ao papado romano. Podemos ter a certeza. Ou seja, a Jezabel espiritual, ou seja, os Estados Unidos controlam, digamos, o poder político. E fazem com que o poder político... Agora, agora, nós ainda temos mais, pastor. Jezabel tinha profetas ao seu serviço. Exatamente. Ou seja, Roma, o papado romano, vai ter profetas ao seu serviço. Quem? Os apóstatas, aqueles protestantes que apostataram. E agora, no fim da história, para resumir, resumir muito resumido, perdão a expressão, Elias consegue prevalecer porque Deus se manifesta e os profetas de Baal não têm poder nenhum para o Deus deles se manifestar porque Deus impediu, certamente. Depois, o que é que acontece? Como Elias sai por cima, ele vai vingar-se contra Jezabel. E como é que Jezabel acabou os seus dias? Ela caiu. Ela estava num lugar, foram apanhá-la, atiraram-a abaixo da janela e ela caiu. Portanto, no tempo de Elias, Jezabel morreu porque caiu abaixo. Exatamente. No tempo do fim, a Babilónia também cai. Que é Jezabel espiritual. Que é Jezabel espiritual. Também vai cair. Que também vai cair. Ou seja, essa história de Elias, de Acabo, de Jezabela é uma tipologia dos acontecimentos do tempo do fim. Uma tipologia do que vai acontecer no tempo do fim. Uma tipologia perfeita. Portanto, quem quiser, pode procurar aqui no canal Elias e Jezabel que tem lá um vídeo de mais ou menos uma hora em que faço essa mesma tipologia para perceber que de facto, e já agora apenas um detalhe mais, pastor. Elias, Elias, era um homem sozinho. Aliás, ele pensava que estava sozinho, mas não estava. Mas nesta cena ele aparece sozinho. Era um homem sozinho contra Acabo, o que inclui todo o seu exército. Jezabel, mais os 850 profetas, que era 450 de Baal, 450 de Azerá. Portanto, ele era sozinho contra milhares, mas prevaleceu. Exato. Ou seja, quem está do lado de Deus está em minoria, mas vai prevalecer. Mantendo-se fiel, vai prevalecer. Exatamente. E portanto, essa imagem do Elias sozinho é muito significativa porque no tempo do fim, o povo de Deus, embora não seja só um indivíduo, portanto, será um grupo de pessoas. Mas terá uma grande minoria. Mas terá uma grande minoria. E mais, não só serão uma grande minoria, mas cada um deles viverá muitas vezes o sentimento de estar sozinho. Tal e qual como Elias teve aquele momento, alguns dizem que foi uma depressão que ele teve, seja lá o que for, ele teve um momento de perturbação. Ele teve um momento... Mas ele julgou que estava sozinho, não havia mais ninguém. Teve um momento de luta. Isto para dizer o quê? Todos nós podemos ter as nossas dificuldades hoje em dia. E no tempo do fim, o povo de Deus, cada um individualmente vai pensar, eu estou sozinho. Com certeza. E o Senhor vai dizer, vai lembrar, olha, aquilo que eu disse a Elias no passado continua valido nos nossos dias. Elias, tu não estás sozinho, há mais 7 mil que não dobraram os seus joelhos a Babilónia. Pastor, ou seja, haverá mais 7 mil, entre aspas, simbólico, número simbólico, que não dobrarão os joelhos a Babilónia. Logo a seguir a Elias veio outro grande profeta que era Eliseu e há aquele episódio que o funcionário, o servo dele estava muito preocupado e o Eliseu disse, ó Senhor, abre-lhe os olhos para ele ver que nós estamos super protegidos aqui à volta. Portanto, os nossos olhos espirituais, que não os filhos que se abram, para percebermos. Eu gosto muito de uma frase da Helena Maiton onde ela diz que no tempo do fim, quando os ímpios se quiserem lançar sobre a presa, que é o povo de Deus, portanto, haverá anjos magníficos em poder, é a expressão que ela usa, nunca mais me esquecer desta expressão, anjos magníficos em poder que se interpõem entre o povo de Deus por um lado e os ímpios. Ou seja, e ela diz, imagina o povo de Deus aqui e os ímpios vêm aqui contra o povo de Deus, os anjos de Deus põem-se aqui. E ela diz, é impossível atravessar a barreira composta pelos magníficos anjos em poder. Ou seja, mas os anjos não serão vistos pelo povo de Deus. Também Belão não viu o anjo que se interpôs e não conseguiu passar por ele também. Exatamente. Mas nós podemos saber que os anjos lá estão pela fé. Claro. Porque nos é dada essa promessa, essa certeza. E, portanto, o povo de Deus será protegido e esta imagem ainda não está completa porque ela diz que os anjos de Satanás vêm atrás dos ímpios. Ou seja, os anjos do mal põem os ímpios à frente. Ou seja, mandam-os ímpios para a frente como carne para canhão. Mas os anjos de Deus não se põem atrás do povo de Deus. Põe-se à frente. A defender. Isto é uma imagem fantástica. Ou seja, até aí se vê que Satanás ele é cobarde. Ou seja, ele não se põe à frente dos seus para os defender. Ele até se põe atrás. Ou seja, defende-se com os seus. Não. Cristo assuma a dianteira e põe-se à frente do seu povo para os proteger e defender. Nós podemos ver isso na seguinte tipologia, pastor. Quando foi o confronto no Carmelo, Elias apareceu. Apareceram os 850 profetas. Até apareceu a cabo, mas Isabel ficou cá atrás escondidinha. Ela não apareceu. Portanto, podemos ver aqui, tipologicamente, podemos ver que Roma é muito insidiosa nas suas estratégias. Parece que... Quero que toda a gente lhe faça à vontade. Depois fica lá atrás muito quietinha como se não fosse nada com ela. Mas eu há um bocadinho disse que Babilónia é uma coligação de três poderes. Identificámos esses três poderes. Aliás, aqui na lição de 4ª, 6 de Março, diz aqui A Babilónia do tempo do fim é uma união de falsos sistemas religiosos que inclui o catolicismo romano e o protestantismo apóstata. Eles pôr-se-ão ao serviço de Satanás contra o povo de Deus. Esta união religiosa apóstata manifestará a arrogância da antiga Babilónia terá as mesmas características da antiga Babilónia exaltando-se a si mesmo acima de Deus e procurando tomar o lugar o seu lugar ou seja, o lugar de Deus neste mundo. A mensagem do 2º Anjo diverte o povo de Deus de que este ímpio sistema vai afastar-se cada vez mais da verdade em consequência da sua rejeição da luz da mensagem do Evangelho para o tempo do fim. A queda de Babilónia completar-se-á quando a união da Igreja com o mundo se consumar em toda a cristandade. Agora, embora a Babilónia seja esta tal união de falsos sistemas quem encabeçará esta tríplice aliança esta tríplice junção é Roma. Ou seja, Roma será a cabeça desta Babilónia. Ou seja, Roma não é Babilónia. Ou seja, Babilónia não é equivalente a Roma. Babilónia contém Roma mas Babilónia contém para além de Roma o protestantismo apóstata e também o paganismo e o espiritismo, etc. Só quem é a cabeça deste grande sistema é Roma. Roma, papá. É Roma. Pastor, versículo 9 temos a mensagem do terceiro anjo. Portanto, 14, 9 diz e seguiu-se o terceiro anjo dizendo com grande voz se alguém adorar a vesta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou não misturado no cálice da sua ira e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do cordeiro. Isto é um sério aviso aqui, pastor. Nós já vimos que há aqui dois poderes em luta, certo? Há o Deus criador por um lado e há a grande Babilónia comandada pela vesta primeira de Apocalipse 13 que nós vimos. E há aqui um aviso muito sério contra quem quiser quem ceder não reconhecer o verdadeiro Deus e preferir ficar do lado da vesta. Não há alternativa a partir daqui. Não há outra opção a partir daqui. E este é o terceiro e último apelo. Costuma-se dizer às vezes a terceira é de vez. portanto, aqui será mesmo de vez. Portanto, a primeira mensagem corresponde, digamos assim, a um primeiro apelo. A segunda mensagem será um segundo apelo para aqueles que não escutaram bem o primeiro apelo e finalmente vai haver um terceiro apelo para aqueles que eventualmente tenham ignorado as mensagens do primeiro apelo e do segundo apelo. E já faz aqui um... E depois do terceiro apelo não há mais nenhum. Já faz aqui um pré-anúncio de sentença sobre aqueles que cederem. Ou seja, aqui é mesmo para despertar as consciências. É uma mensagem mesmo de abanar. Aqui eu chamo a isto de um eletrochoque mental. Ou seja, isto aqui é mesmo para abanar as consciências e depois deste apelo não há mais nenhum apelo. Isto faz-me lembrar aqueles anúncios que se ouvem nos aeroportos. Atenção, senhores passageiros do voo no mortal com destino... Última chamada. Última chamada. Última chamada. A partir daí... Se não atender já não entra. Acabou. Portanto, se a pessoa ignorou essa chamada não chega a tempo, acabou. Pastor, nós já falámos da imagem e do sinal em semanas anteriores. Mas há aqui algo que eu gostaria que o pastor comentasse. Porque no versículo 10 diz que aqueles que adorarem a besta... Porque isto é uma questão de escolha. Deus é tão misericordioso que até deixa as pessoas escolherem. Diz que aqueles que adorarem a besta beberão o vinho da ira de Deus não misturado. Não misturado. O que quer dizer este não misturado? Olha, o autor explica muito bem isso na lição de quinta-feira ao dizer que portanto, nos tempos antigos as pessoas muitas vezes diluíam o vinho com água para reduzir o seu poder embriagante. Mas o vinho da ira de Deus é descrito como não misturado. Acratu. O vinho não misturado, não diluído, representa o derramamento da ira de Deus na sua máxima intensidade sem misericórdia. Ou seja, pastor, a ira de Deus vem nua e crua com toda a sua intensidade. Vem concentrada. Não vem diluída. Esgotando-se todos os apelos de misericórdia não resta alternativa a Deus. Não resta alternativa. Por exemplo, mais uma vez, sirvo-me aqui de uma época do passado pois Jesus disse assim como foi nos dias de Noé assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé a misericórdia de Deus estava disponível para os antediluvianos até ao momento em que a porta da arca se fechou. Depois já não abriu mais. A partir do momento em que se fechou, acabou. E depois quando começou a vir o dilúvio bem que eles foram lá bateram, gritaram, etc. Bom, pastor, receberam a ira de Deus sem misericórdia. Até a própria Ellen White diz que inclusive Satanás temeu pela sua existência diante daquela catástrofe. Exatamente. E portanto, se no fim dos tempos vai ser a consumação de todas as destruições, nem quero imaginar. É tão importante que nós hoje tenhamos a certeza de que nós estamos a aceitar a verdade divina, a plena verdade divina e não deixemos que as nossas mentes se deixem embriagar por este vinho. O que vinho é este? É o vinho das falsas ideias, falsos conceitos, das falsas doutrinas. Ou seja, é um sistema... Repare, o vinho até pode ser aparentemente bonito. Olha, eu vou usar aqui uma... Vou falar aqui de uma experiência que eu vivi. Eu tinha os meus 13 anos, eu era aluno do sétimo ano numa escola secundária e houve uma visita de estudo da minha turma a uma empresa de vinhos. Isto foi no Distrito de Setúbal, onde eu passei parte da minha adolescência e então fomos visitar uma fábrica, portanto, de vinhos em azeitão. E no final, eu até depois mais tarde comecei a pensar, no final dessa visita havia lá uma sala e em cima de uma mesa havia uma série de taças com um vinho rosé. E essas taças eram para oferecer aos alunos. Bom, éramos uma turma de adolescentes de 12, 13, 14 anos, sei lá, acho que não havia colega nenhum que tivesse 15 anos, quando andámos ali todos nos 13, 14 anos e eu me perguntei, repara, oferecer bebida alcoólica a adolescentes de 13, 14 anos é quase como que a incitá-los a isso. Bom, mas o que é certo é que quando eu olhei para ali eu vi algo tão reluzente, tão lindo, vinho rosé, quer dizer, não é bem encarnado, é assim um tom que não é, está ali entre o rosa e o vermelho, pronto, uma cor bonita e eu olhei para aquilo e eu pensei, ah, eu vou provar, eu vou provar. Eu nunca tinha provado vinha até ali e eu pensei, não, eu vou provar. Eu sabia lá no fundo da minha consciência que não deveria fazê-lo, mas a imagem que se apresentava era tão atraente tão atraente que eu disse, não, eu vou, eu vou, até me estão a oferecer e tudo, eu vou provar e provei mesmo. Então peguei no copo e eu convencido que ia beber aquilo tudo, mas quando eu tomo contacto com o sabor daquilo, tive uma reação de repulsa, quer dizer, o sabor não me soube bem, mas é que não me soube bem mesmo. Então eu cheguei junto a um colega e falei, olha, tu queres o meu copo? Ele disse, tu não queres? Eu disse, não, não quero. Ele ficou todo contente e pegou no, e bebeu o dele e bebeu o meu. Reparem, eu depois mais tarde, eu até fiquei contente de ter dado a minha possibilidade de ter feito aquela experiência porque pensei assim, se eu não tivesse bebido, eu se calhar ficava na minha mente com a ideia que aquilo era uma coisa muito boa e ele tinha, digamos, deixado passar uma oportunidade de provar uma coisa tão boa, mas o facto de eu ter provado trouxe-me a convicção e isto afinal é bonito, mas apesar de ser bonito não presta. Pois bem, este vinho de Babilónia é algo que aos olhos das pessoas aparece como algo lindo, atraente, mas não presta. E o fim é este que nós acabámos de ver aqui. E o fim é exatamente este. Isto não é vinho, isto é fel amargoso, cheio de veneno. No versículo 11 diz que a fumaça do seu tormento sopa para todo o sempre e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui impõe-se uma pergunta apenas uma só, pastor. Será que este versículo favorece a existência de um inferno eterno onde estarão ali a arder para todo o sempre? Essa é a pergunta que, como costuma dizer, vale um milhão de dólares. Porque aqui diz que sopa para todo o sempre, quer dizer que nunca mais se vai apagar, ou não? Se tu não tivesses feito a pergunta, eu próprio iria introduzir este assunto. Pois bem, há um texto, nós, reparem, eu podia aqui dar uma explicação muito mais profunda, mas o tempo não o permite. Mas há um texto em Isaías 33, 14 que, por assim dizer, explica completamente este assunto. Reparem, em Isaías, no capítulo 33, então, e no versículo 14, diz assim, Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios. Estamos aqui a falar dos ímpios. E eles perguntam, quem dentre nós habitará com o fogo devorador? quem dentre nós habitará com chamas eternas? Então, reparem, quando fala aqui, portanto, que a fumaça do seu tormento sobe, aqui a minha versão até diz, pelos séculos dos séculos. Eu gosto mais da forma como a tua versão traduz, que é para todo o sempre, não é? Ora bem, para todo o sempre na Bíblia tem o significado de enquanto durar. por exemplo, no primeiro livro de Samuel, e já vou explicar melhor este texto de Apocalipse de Isaías 33 que acabei de ler. Em primeira de Samuel, no capítulo 1, quando Ana, por exemplo, vai desmamar Samuel, não é? Ela tinha feito um voto ao Senhor e o voto era que se o Senhor a fizesse fértil e ela tivesse um filho que iria devolver esse filho ao Senhor e o voto que ela fez ela o cumpriu. E ao relatar, portanto, essa entrega do filho Samuel ao Senhor diz assim, portanto, o versículo 22 do capítulo 1 de 1ª de Samuel. Ana, porém, não subiu e disse ao seu marido, quando for o menino desmamado, ela aqui estava preocupada que o menino não fosse levado também antes do tempo, ou seja, enquanto uma criança não está desmamado ela precisa do leite materno e, portanto, só depois é que tem autonomia para comer outras coisas. Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. E depois, mais à frente, no versículo 28, diz, no versículo 27 está a falar com o sacerdote que até tinha pensado que ela estava embriagada quando estava a fazer o pedido e ela diz assim, por este menino orava eu e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor e depois diz assim, por todos os dias que vivera. Então, reparem, aquela expressão para lá ficar para sempre, o que é que significa? Significa por todos os dias que vivera. É evidente que Samuel não ficou lá todos os dias, senão ainda lá estava. ainda lá estava hoje. Então, para lá ficar para sempre é sinónimo de enquanto ele vivesse. Então, quando diz aqui esse fumo sobe para todo o sempre, ou, portanto, ou para sempre, o que é que se quer dizer? Enquanto eles durarem, enquanto houver alguma coisa a arder dos ímpios. Enquanto houver alguma coisa para ser ardido. porque a Bíblia também nos diz, falando dos ímpios, que eles se farão cinza debaixo dos nossos pés e se desfarão em fumaça salto e sete. E a cinza já não arde mais. E a cinza não arde mais. Exatamente. É o mesmo raciocínio do que, por exemplo, em Judas, no versículo 7, quando diz que Sodoma e Gomorra foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Do fogo eterno. Para aquilo ardeu naquela ocasião e já toda a gente vai lá fazer turismo e não está ardendo lá nada. E diz aqui que é fogo eterno. Então é fogo eterno ou foi só até queimar aquilo? Foi só até queimar aquilo. E nós somos levados a perguntar, então, este adjetivo eterno associado ao substantivo fogo, o que é que se quererá significar? Que o fogo é eterno na sua duração? Não pode ser, porque se fosse um fogo eterno na sua duração, ainda hoje Sodoma estava a arder. Só pode ser eterno nas suas consequências. E põe-se a pergunta, será que o fogo eterno que Judas menciona que destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra e as cidades de circunvizinhas foi eterno nas suas consequências? Foi, porque essas cidades nunca mais foram reconstruídas. Nunca mais. Aliás, nada foi lá reconstruído. O sítio onde elas estavam ficou tão desertificado que nunca mais se construiu lá nada. É por isso que se chama morto. Exatamente. E está lá o mar morto e tudo. Portanto, o que é que acontecerá no tempo do fim? O fogo eterno que destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra segundo Judas é posto como exemplo. Exemplo a quem? Nós lemos com atenção que diz Judas 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades de circunvizinhas que havendo-se entregado à prostituição como aqueles seguindo após outra são postas para exemplo do fogo eterno. Então o que é que isso significa? Mais uma vez, Jesus disse assim como foi nos dias de Ló, assim será nos dias da vinda do filho do homem. Como é que as cidades de Sodoma e Gomorra e outras cidades foram destruídas no tempo de Ló? Com fogo e enxofre. E foram destruídas reduzindo, foram reduzidas a cinzas. Aliás, há um texto aqui em 2ª de Pedro, capítulo 2 e versículo 6, diz assim, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Então, se o fogo destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra é um exemplo do fogo que vai destruir os ímpios, então como é que será esse fogo que vai destruir os ímpios? Um fogo que os vai destruir da mesma forma como o fogo destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra. E como é que o fogo destruiu as cidades de Sodoma e Gomorra? Reduzindo-as a cinzas. E como é que os ímpios vão ser destruídos? Salmo 37. Salmo 37. Salmo 37 diz claramente isto. Salmo 37 e no versículo, creio que é o versículo 20, só confirmar, exatamente. Os ímpios, no entanto, perecerão, Salmo 37, 20, e os inimigos do Senhor serão como o vício das pastagens, serão aniquilados, só que a palavra aniquilados já diz tudo, ou seja, desaparecerão, serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O que é que sobra dos ímpios? Fumaça e cinzas. E eu pergunto, como já disse, a cinza dá para arder? Não. Porque a cinza é o resultado de tudo aquilo que foi ardido. E eu gostaria de confirmar isso, pastor, que mesmo lá no fim do Apocalipse, quando fala da última destruição de todo o pecado e pecadores, diz assim, Apocalipse 20, 10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e de enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Não importa agora, trataremos isso à frente. E depois assim, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Lá está, a mesma explicação. Para todo o sempre, ou seja, até existirem. Agora veja bem, pastor, no versículo 14, diz assim, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. O lago de fogo. Então, se há uma segunda morte, não há nada a partir da morte. Acabou. Acabou. Então, se esta é a segunda morte, se o lago de fogo é a segunda morte e a morte definitiva, então, se é a segunda morte, não podem ficar a arder para todo o sempre. Exatamente. Ou seja, o para todo o sempre, quer dizer o quê? Nunca mais existem para todo o sempre. Exatamente. Portanto, o castigo eterno é um castigo eterno nas suas consequências. Claro. Ou seja, eles morrerão para nunca mais voltarem a existir. Nunca mais voltarem a existir. Este é o que é o castigo eterno. Agora, qual é o... Não é um castigo eterno na sua adoração. Claro. É um castigo eterno nas suas consequências. Agora, qual é o contraponto disto? É o versículo 12. E o versículo 12, o que é que diz? Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Exatamente. Ah, estes não são lançados, então, no tal fogo eterno. Ou são lançados no fogo eterno estes? Boa. Naquele texto que eu li há um bocadinho, diz aí este 33, e agora vou acabar de explicar, diz lá, aliás, são os próprios ímpios que fazem a pergunta, e eu vou ler mais uma vez, e a pergunta é, portanto, os pecadores em Sião se assombram, ou seja, eles ficam aterrorizados, o tremor se apodera dos ímpios e eles perguntam, são eles os ímpios que perguntam, quem dentre nós, nós ímpios, habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós ímpios habitará com chamas eternas? E agora vem a resposta... Mas habitar é diferente de morrer e de ser destruído. Exatamente. Ou seja, o que é que nós temos aqui? E deixa-me ler aqui o versículo 15. Em resposta às perguntas que os próprios ímpios fazem, vem agora a resposta no versículo 15, estou em Isaías 33. O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza ou ganho de opressão, o que com gesto de mão recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. O que é uma promessa para o tempo da angústia, como iremos ver depois mais à frente. Então, a resposta às perguntas dos ímpios, quem dentro de nós habitará com o fogo devorador? Quem dentro de nós habitará com chamas eternas? A resposta vem só os justos, aqueles que não aceitam suborno, aqueles que andam retamente, esse é que vão habitar. Ou seja, o que é que temos aqui que é muito interessante? Satanás fez aqui uma contrafação e inverteu aqui, digamos, as placas. ou seja, quem são aqueles que verdadeiramente vão viver com o fogo eterno? Os salvos. Os salvos, os justos. Por quem é este fogo eterno? Pois bem, já o apóstolo Paulo em Hebreus, e eu vou ler essa passagem, porque isto temos que ir ponto por ponto para deixar isto muito bem explicado, o apóstolo Paulo na sua epístola aos Hebreus escreveu isto, em Hebreus capítulo 12 versículo 29 diz assim, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E onde é que Paulo foi buscar esta ideia? Pois bem, ele foi buscar esta ideia, portanto, no Antigo Testamento e particularmente, e eu tenho aqui esta Bíblia que tem aquelas notas de pé de página e quem de vós tiver uma Bíblia com notas de pé de página pode descobrir que Paulo aqui está a citar o texto que aparece, portanto, em Deuteronómio no capítulo 4 e versículo 24. E se formos a Deuteronómio no capítulo 4 e no versículo 24, lemos assim, porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, é Deus geloso. Deus é o quê? É fogo e fogo o quê? Que consome. Mas, em Êxodo 24, 15 a 17, Êxodo 24, 15 a 17, diz assim, depois de Moisés ter vivido a experiência, portanto, de ter subido ao monte, ao monte Sinai, diz assim, tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por seis dias, ao sétimo dia do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo da montanha aos olhos dos filhos de Israel. Então, porquê que a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor, ou um fogo consome? É dito em Deuteronómio, pois Paulo usa essa mesma expressão de Deuteronómio na sua Epístola aos Hebreus. Porquê que é dito que Deus é um fogo consumidor? Porque a glória de Deus é tão forte, tão forte, tão intensa, tão maravilhosa que parece um fogo. Então, quem é que unicamente vai poder habitar com o fogo eterno? Quem é que vai estar na presença do fogo eterno por toda a eternidade? Por toda a eternidade, e aí estamos a falar temporalmente mesmo. Temporalmente. São os justos e não os ímpios. Então, Satanás virou ao contrário e diz que os perdidos é que vão arder para sempre. Ou seja, Satanás vira as coisas ao contrário, como ele fez no Jardim do Éden. Claro, certamente não morrereis. Deus tinha dito certamente morrereis. E vem ele e diz certamente não morrereis. Ou seja, o que é que ele fez? Trocou as placas. Placas em trás. Estou a usar uma linguagem simbólica. Então, Satanás aqui também troca as placas e o que é que ele diz? Ou seja, a verdade é que aqueles que habitarão com o fogo eterno são os salvos. E ele vai dizer que os ímpios é que habitam no fogo eterno. Olhem como Satanás... Virou ao contrário. Reparem, quando nós descobrimos a verdade, as mentiras de Satanás ficam totalmente expostas. Ou seja, aqueles que vão habitar para todo o sempre eternamente com o Senhor, com esse fogo que é a própria presença do Senhor, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Exatamente. Que é o contraponto, que é o grupo oposto àqueles que adoram a besta e são destruídos para sempre. Exatamente. Exatamente. E mais, temos um exemplo, por exemplo, em Daniel 3, quando nós vemos os três companheiros de Daniel lançados na fornalha ardente, pergunto, porquê é que aquele fogo literal não consumiu? Porque estava lá um fogo maior do que o fogo literal. E não só porque não havia nada para consumir neles, porque eles estavam puros e irrepreensíveis. vou-lhe fazer uma correção. Consumiram-se as cordas que era a única coisa da Babilónia. Exatamente. O que era deles não foi consumido. Agora o que era da Babilónia foi consumido. O que era de Deus não foi consumido. Exatamente. E Deus apareceu ali no meio deles. Então, quem são aqueles que viverão com o fogo eterno, com as chamas eternas? São os salvos. Porquê? Deus consome tudo aquilo que é negativo. E daí que seja também dito na Bíblia que é o fogo eterno que consome os ímpios. Ou seja, o fogo eterno da glória de Deus consome os ímpios porque como há pecado nelas e a glória do Senhor consome o pecado, ao consumir o pecado está neles, eles apanham por tabela. Ou seja, ao mesmo tempo que consome os ímpios, mantém os salvos. Mantém os salvos porque não há nada nos salvos para ser consumidos. Os salvos foram limpos pelo sangue do Cordeiro. Muito bem. No versículo 13 tem aqui uma benção especial que parece que sai assim um bocadinho fora de conteúdo. Parece. Parece. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Parece que há aqui uma benção especial sobre um grupo qualquer que é aqueles que desde agora morrem no Senhor. Desde agora implica tempo. Desde agora. E este desde agora é uma locução adverbial de tempo que mostra que é desde agora, ou seja, desde que aconteceu algo. Aconteceu algo o quê? A proclamação das três mensagens. Exatamente. Ou seja, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui, portanto, a indicação de que aqueles que morreram já aceitando as três mensagens angélicas, a esse é dada uma benção especial. São bem-aventurados aqueles que desde agora, desde agora, desde que as três mensagens angélicas começaram a ser proclamadas. Começaram a ser proclamadas. E efetivamente, aqui neste livrinho, portanto, a eventos finais, na página 234, é fácil de fixar, 234, diz assim, Ellen White, portanto, 234, isto é, no início mesmo do capítulo 19, que é a volta de Cristo, diz assim, abrem-se sepulturas e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e despreza eterna. Aqui, Ellen White cita Daniel 12, 2. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, ou seja, se eles morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, é porque a ouviram, mas as mensagens dos três anjos não foram pregadas em todo o tempo da dispensação cristã. Não podemos estar a falar dos discípulos, de Davi, nem do tempo da reforma protestante. Exatamente. Temos de estar só a falar final do século, princípio do século XIX, 1844, à volta de 1844, um pouco antes quando começaram estas mensagens a ser proclamadas. Portanto, só esses, daí para a frente. Até agora, até ao nosso tempo. Até ao nosso tempo. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados, já glorificados, como sairão, aliás, os que participarão da primeira ressurreição geral, para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardam a sua lei. Os mesmos que o traspassaram, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo e os mais acérrimos inimigos da sua verdade e povo ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Então, há aqui uma ressurreição especial mencionada em Daniel 12,2. Já fizemos referência a isto, a uma pergunta. Sim, quem quiser procurar aqui no canal o que é a ressurreição especial encontra uma explicação mais detalhada para não estar agora a gastar novamente tempo. Exatamente. E, portanto, o que é que acontecerá? Haverá uma ressurreição especial. Nessa ressurreição especial, ao contrário do que acontece nas duas grandes ressurreições gerais, em que há a primeira ressurreição em que só nela ressuscitam justos e a segunda ressurreição em que só nela participam ímpios, nesta ressurreição especial ressuscitam justos ímpios. Então, estes justos e ímpios ressuscitam antes da vinda de Cristo e vão contemplar a vinda de Cristo. Então, todos aqueles que aceitaram as três mensagens angélicas, Deus os compensa com uma bênção especial que é estarem vivos quando Cristo viera. Ou seja, ressuscitam pouco antes, juntam-se aos 144 mil que estão vivos e veem Cristo regressar. E desta vez, vou-me referir especificamente a 1844. Em 1854 houve um grande desapontamento porque esperavam que naquela data o Senhor aparecesse. Neste caso, não há desapontamento nenhum porque eles ouvem a data e é a voz de Deus que anuncia, por isso está certa, e aguardam esse dia para verem o Senhor voltar e vão ver. E vão ver. Portanto, há uma compensação do desapontamento de 1844. Porque agora não há desapontamento, agora há consolação porque agora vem mesmo. Exatamente. E outro aspecto interessante é que Deus dá... Reparem, por exemplo, às vezes, irmãos, dizem, ah, eu gostava tanto de estar vivo quando Cristo viera. Irmãos, todos aqueles que hoje viverem, mesmo que venham a morrer, eles vão estar vivos quando Cristo regressar. Até provavelmente alguns dias antes, segundo imaginamos. Portanto, não precisamos estar preocupados se estaremos vivos ou mortos. Podemos ter que passar pela morte. Podemos ter que passar pela morte, mas estaremos vivos quando Cristo regressar. Porque todos os salvos que viveram de 1844 para agora não ressuscitam no dia da volta de Jesus, ressuscitam nesta ressurreição especial. Exatamente. Ellen White, Tiago White, todos eles. E essa é a bem-aventurança que está registrada em Apocalipse 14. Por isso é que o anjo disse a Ellen White que ela estaria com os 144 mil, que ela ressuscita para se juntar a eles. Ressuscitará nessa ressurreição especial e ao ressuscitar, juntar-se-á com todos os outros. Para aguardar o Senhor. Exatamente. Pastor, nos breves minutos que nos faltam, eu gostaria de abordar um bocadinho o versículo 14 ao 20, porque o autor, certamente por falta de espaço, não será por outra razão. Na lição de sexta-feira, ele... Menciona brevemente, porque aqui no 14 ao 20 há uma separação. Há dois grupos. O pastor disse há pouco que há dois senhores em luta. E depois no 14 ao 20, há dois grupos. Há um que vai obedecer um senhor, há outro que vai obedecer ao outro. E repara uma coisa, e aquilo que eu vou agora sublinhar aqui, ou enfatizar, é crucial para nós entendermos estes dois grupos. Porque em Apocalipse 14, o primeiro grupo é mencionado nos versículos 14 a 16, diz assim, no versículo 15, diz assim, Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, toma a tua foice e ceifa. Depois diz assim, Pois chegou a hora de ceifar, e porquê que chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Claro, quando a seara, uma seara está amadurecida, é a hora de ceifar, não é? Não vou entrar em detalhes, pastor, mas já caiu a chuva temporã, já caiu a chuva serode, e o trigo já está bom agora. Exatamente. E agora, na referência ao segundo grupo, que é mencionado nos versículos 17 a 20, diz assim no versículo 18, Seu ainda do altar outro anjo, ou seja, esse outro anjo, portanto, é, portanto, aliás, no versículo 15, já fala também de outro anjo, portanto, são mensagens de origem divina, saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo, Toma a tua foice afiada e ajunta aos cachos, agora já não é, portanto, a seara, agora é cachos, cachos da videia da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Também já estão maduras. Então, a seara está amadurecida, e as uvas estão amadurecidas, está tudo maduro. Pergunta crucial, o que é que provocou o amadurecimento, quer da seara, quer das uvas? A proclamação das três mensagens angélicas. Isso mesmo. Isso mesmo. Ou seja, o que é que a proclamação das três mensagens angélicas faz? Leva o mundo à sua maturação final. Dois grupos. Ou seja, o que é que as três mensagens angélicas fazem? Fazem uma separação de águas, fazem uma triagem, a nível global. Faz amadurecer os justos, e faz amadurecer igualmente os ímpios. E porquê que os ímpios amadurecem? Na sua oposição e rejeição às três mensagens angélicas. Os justos foram amadurecidos pela sua aceitação das três mensagens angélicas. Os ímpios são amadurecidos pela sua rejeição às três mensagens angélicas. Estão todos maduros. Pois estão no capítulo 15. E são os dois submetidos a uma colheita, só que uns são colhidos para o celeiro celestial, e outros são colhidos para o lagar da ira de Deus. E esse é um dos destaques que eu quero fazer aqui, antes de terminarmos porquê. Porque no versículo 15 é feito um apelo para a foice ser lançada e ceifar, certo? E depois, no versículo 18, é feito outro apelo para lançar a foice e para apanhar os cachos da vinha da terra para a vindima. Ora, quem é que tem a foice na mão? A resposta está dada no versículo 14. E olhei-lhes uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, que tinha na sua cabeça uma coroa de ouro, na sua mão uma foice aguda. Bom, vindo nas nuvens dos céus, numa nuvem branca, e um semelhante ao filho do homem, isso só pode ser uma pessoa, aqui não pode ser mais ninguém. Ou seja, a pessoa de Jesus é que tem direito a ceifar e decidir quem é que é o bom trigo para o seu celeiro e quem é que é as uvas que não prestam para ser esmagadas na vindima. Mas atenção, no tempo da vinda de Cristo, os dois campos já estão claramente separados. Definidos. Isto é apenas só a ratificação, a confirmação. Exatamente. Portanto, não há aqui passagem de um campo ao outro. Aqui está tudo definido. Tudo definido. E quando é que ficou tudo definido? Bom, Apocalipse 22. Porque em Apocalipse 22 nós temos o versículo 11 que fala, portanto, do tempo em que continua o injusto fazendo injustiça, continua imundo ainda sendo imundo, o justo continua na prática da justiça e o santo continua a santificar-se, e depois logo o versículo 12 diz e eis que venho sem demora. Claro. Então o que é que acontece? O que é descrito no versículo 11 precede o vir sem demora. O vir sem demora é o versículo 14 do capítulo 14, quando aparece Jesus na nuvem do céu. Certo. E aqui em Apocalipse 22, 12 diz e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. É a descrição que está de 14 a 20. Exatamente. Ou seja, ele retribui a uns com a vida eterna, levando-os para o celeiro celestial, e a outros retribui com lançá-los no lagar da ira de Deus, que é a destruição. E diz para ser esmagados e o sangue do lagar, isto é até uma imagem assim... Repugnante. Um pouco repugnante, mas que define claramente destruição, como é evidente, não é? Exatamente. Aliás, o sangue está normalmente associado à morte na Bíblia. Exatamente. O sangue também é símbolo da vida, também. E diz aqui que o lagar foi pisado, diz o versículo 20, fora da cidade. O que é que isto imediatamente nos faz pensar? É que no capítulo 20 de Apocalipse é descrita a descida da Nova Jerusalém e depois aqueles que estão fora da cidade, ou seja, aqueles que não puderam entrar na cidade, aí eles serão esmagados, ou seja, serão destruídos. Definitivamente destruídos. Portanto, aquela imagem simbólica que diz que o lagar foi pisado fora da cidade leva-nos imediatamente para a imagem de Apocalipse 20, porque em Apocalipse 20, portanto, diz aqui no versículo 7, Quando, porém, se computarem os mil anos, Satanás estará solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra. Versículo 9. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então, eles serão destruídos fora da cidade. Ou seja, é fora da cidade, que cidade da Nova Jerusalém, onde estão os redimidos, os salvos, que os ímpios serão destruídos. Bom, a mensagem é clara. Ah, uma última palavra, Filipe, se me permites. O que as três mensagens angélicas farão no tempo do fim, que é fazer a maturação, portanto, de todos os habitantes que habitam à face da terra, dividindo-os em dois grupos, é exatamente o mesmo efeito que o ministério de Jesus Cristo teve enquanto ele andou nesta terra. Quando nós lemos em Lucas, no capítulo 2, que José e Maria foram com o menino Jesus ao templo para ele ser dedicado ao Senhor, diz-nos lá que no templo estava lá o Senhor já com uma certa idade, que foi Simeão, e Simeão, diz-nos o versículo 25 de Lucas 2, que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Esta consolação de Israel era o Messias, prometido, que veio a ser Jesus Cristo. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelar-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. E, finalmente, ele vai dizer, ele diz que Simeão tomou nos braços o menino e louvou a Deus, dizendo-se, agora, Senhor, podes pedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Ou seja, ele está a dizer, ó Senhor, eu já vi o Salvador prometido, já me podes fazer morrer, que eu já estou satisfeito, já não tenho mais nada a pedir, podes-me fazer descansar. Mas, diz aqui o versículo 33, estava o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino, referindo-se, obviamente, ao menino Jesus, está destinado, destinado para quê? Tanto para ruína, como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Então, o que é que o Ministério Terreno de Jesus fez? Para uns foi ruína, para outros foi levantamento. O que é que as três mensagens angélicas irão fazer no tempo do fim? Para uns será ruína, para outros será levantamento. Com certeza. Ou seja, as três mensagens angélicas será, por assim dizer, uma extensão do Ministério que o próprio Cristo viveu nesta Terra. Mas essa extensão do Ministério de Cristo nesta Terra será vivido por aqueles que terão o privilégio de pregar as três mensagens angélicas no tempo do fim. Nós podemos ver isso de uma forma muito clara. Quando comentámos o versículo 10, pastor, falámos que aqueles que adorarem a besta beberão do vinho da ira de Deus. E esta ceifa das uvas, elas são atiradas, no versículo 19, no grande lagar da ira de Deus. Mas o mesmo capítulo também menciona a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, a bem-aventurança sobre os mortos que desde agora morrem no Senhor e aquele que o Senhor ceifa porque está maduro para o seu celeiro, para o seu trigo. Os dois grupos, sempre dois grupos aqui de um lado e do outro e perfeitamente definido o que é que finalmente será o destino de um e o que será o destino do outro. Como nota final, qual a nossa escolha? Essa é a grande questão que cada um de nós terá que fazer e queremos nós estar do lado da besta ou do lado do Criador? Queremos nós realmente aceitar as três mensagens angélicas como incorporando toda a verdade revelada divina ou queremos nós aceitar um vinho contaminado de falsas doutrinas, de falsas ideias? Pois bem, a minha decisão pela graça de Deus está tomada, eu desejo e espero e oro que cada um de vós possa pela graça do Senhor também fazer a sua boa decisão, estar do lado de Deus e dos seus mandamentos e por isso aceitar e não apenas aceitar, pregar as três mensagens angélicas de Apocalipse 14, 6 a 12. Vamos terminar com uma oração, pastor. Senhor nosso Deus que habitas o céu, nós te agradecemos por esta análise que fizemos ao capítulo 14 de Apocalipse e da mensagem que tu tens para a tua igreja e para o mundo neste tempo. Amém. Ó Senhor, aqueles que assistiram que possam ser abençoados pela pregação deste capítulo, Senhor, que possam ser fortalecidos por entender qual é a mensagem que tu tens para cada um de nós e para a tua igreja neste tempo. Amém. Que nos saibamos renovar e transformar a cada dia a imagem e semelhança de Jesus para estar do lado certo, do lado daqueles que aceitam as mensagens, que se transformam e se convertem ao Senhor através das mensagens e que depois as pregam também para outros. Amém. Que tu abençoes cada um e a tua igreja para seguir em pé até ao fim para estar do lado certo da ceifa quando tu voltares. Isto nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós voltamos na próxima semana com mais um estudo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.